da Previdência e da Assistência Social da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita o registro de presença das deputadas e deputados. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Eu peço um minutinho para vocês, vou suspender a reunião por alguns minutos para a organização dos trabalhos. Os trabalhos, aproveito a oportunidade para registrar a presença do deputado estadual, Charles Santos, seja bem-vindo, deputado, aqui conosco na reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, debater o processo de reordenamento dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania do município de Belo Horizonte. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. Gabriela Edna da Silva Batista, diretora de serviços sociais do Lar Cristão. Pode subir, Gabriela. Pode bater palmas, gente. Adriano Carlos Aureliano, diretor da Agência Adventista de Recursos Assistenciais. Adra. Maria Isabel Gomes de Oliveira, técnica de referência da Diretoria de Proteção Especial e Alta Complexidade da CEDESI, representando aqui Elizabeth Jucá e Melo Jacomédi, secretária de Estado de Desenvolvimento Social. Amanda Paiva Vieira Nascimento, assessora representando neste ato o juiz de direito titular da Vara Civil da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, doutor José Honório Rezende. Convido a Daniela Beletato Nesrala. Sempre dá problema. Defensora pública da Defensoria Especializada da Infância e Juventude. Doutora Daniela, depois vai falar o nome completo e bonito. Doutora. Convidamos José Ferreira da Cruz, o subsecretário adjunto da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, aqui também representando a secretária municipal, Rosilene Cristina Rocha. Convidamos ainda Afonso Nunes da Cruz Neto, subsecretário da Subsecretaria de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, também aqui representando a secretária municipal, Rosilene Cristina Rocha. Convidamos Larissa Fernanda Machado Jardim, advogada e representante do Grupo de Apoio à Adoção, GAC-BH. Convidamos Tamer Maurício Ferreira Leite, diretor-presidente da Casa de Caridade Herdeiros de Jesus. Maria Luís Alcântara Magalhães, diretora-presidente da Comeia, Centro de Educação e Profissão. Eu peço desculpas aqui para os nossos convidados, mas aqui a mesa é menor, então a gente tem algumas pessoas que ficarão aqui um pouco atrás, mas na hora da fala a gente alterna aqui para que seja possível o pronunciamento. Queria ainda registrar algumas presenças, Pedro Ribeiro, coordenador da Central de Vagas do Suas, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Registrar também a presença da Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, defensora pública, geral do Estado de Minas Gerais, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Washington Rodrigues da Silva, presidente em exercício do Fórum Mineiro dos Conselheiros Tutelares. Palmas para eles também. Registrar que também foram convidados a estarem conosco na audiência o promotor de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente, Silvia de Belo Horizonte, doutor Celso Pena Fernandes Júnior. Ele nos comunicou que não poderia estar presente aqui conosco em função de uma viagem. e também o convite feito à Margarida Monteiro Arcanjo, coordenadora do Abrigo Lar e Irmã Veneranda, que também ainda não chegou e nos sinalizou alguma dificuldade de comparecimento. Ao longo da audiência, a gente registra as demais presenças. Eu queria muito agradecer a presença de todos e de todas. Temos aqui hoje uma audiência com bastante presença. As pessoas que estão compondo aqui conosco na mesa terão direito à fala. Cada um vai fazer a sua apresentação num tempo de cinco minutos. E nós também abriremos ao final da fala aqui da mesa para a participação do público que está aqui presente conosco e dos que nos acompanham de forma virtual. Então, a equipe técnica aqui da Assembleia vai passar uma fichinha para aqueles que quiserem fazer a manifestação. eu peço que vocês já se registrem, já se cadastrem, para que a gente possa dar também uma dinâmica aqui para a nossa audiência. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a esta audiência, eu vou tecer algumas palavras iniciais para que possamos introduzir o assunto e começar a nossa conversa, a nossa audiência, o nosso debate. Mas antes de a gente adentrar a nossa questão aqui do reordenamento das instituições, eu queria convidar a todos e todas para que possamos fazer aqui um minuto de silêncio em homenagem às crianças da creche Cantinho Bom Pastor, meninos e meninas com idade de 4 e 7 anos que foram brutalmente assassinadas hoje pela manhã. Nós queremos demonstrar aqui toda a nossa solidariedade com a comunidade escolar, com as famílias e com toda a cidade de Brumenau. Eu não sei se vocês aqui acompanharam, mas durante uma reunião que eu estava agora pela manhã, eu recebi uma nota de jornal com a triste notícia de que um homem adentrou essa creche e violentamente, abruptamente, matou quatro crianças. São elas. Bernardo Machado, de 5 anos, Bernardo da Cunha, de 4 anos de idade, Larissa Maia Toldo, de 7 anos, e Enzo Barbosa, de 4 anos de idade. Eu queria que a gente pudesse aqui, nessa nossa audiência, prestar nossa solidariedade. E isso é algo que mexe muito com a gente. E vocês sabem, vocês que lidam com crianças, com instituições, prefeitura, Estado, quando nós deixamos as nossas crianças em algum lugar, numa instituição, a gente deixa para que elas sejam cuidadas, a gente deixa para que elas sejam protegidas. E quando uma situação como essa acontece em qualquer lugar, seja em Belo Horizonte, Minas Gerais, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, principalmente em se tratando de espaço de educação, a gente precisa ser solidária, a gente precisa manifestar isso, porque é romper, não só com a vida dessas crianças, dessa família, mas com todo um sistema de segurança, de garantia de direitos que a gente tem. Então, eu queria propor aqui que nós iniciássemos com esse município de silêncio. Obrigado. 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 Agradeço a todos. Bom, gente. Gente, como coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, como assistente social, mãe, professora, educadora, deputada estadual, a gente tem compromisso de tecer um olhar amplo sobre todas as questões que perpassam a infância e a adolescência. Esse é um dos compromissos que a gente tem no mandato desde 2018, quando nós lançamos a nossa primeira candidatura. Eu sou deputada estadual reeleita, estou no nosso segundo mandato aqui na Assembleia. E ainda, como construção do nosso primeiro período eleitoral, uma das demandas que nos foi apresentada pela população mineira era de que nós pudéssemos, aqui no espaço do Legislativo mineiro, cuidar e dedicar esforços para a questão da primeira infância, para a questão da pauta da criança e adolescente no Estado de Minas Gerais. Então, logo que nós iniciamos o trabalho, nós fizemos a busca por reativar a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um instrumento importante de trabalho, ficou nas últimas legislaturas pouco trabalhada nela, não teve um trabalho intenso, até por outras demandas que nós tínhamos aqui na casa, e nós, logo no início do nosso trabalho, nós reativamos o trabalho da Frente Parlamentar. Tem algumas pessoas que eu vi por aqui que fizeram conosco a refundação da Frente Parlamentar. É uma frente ampla que compõe com a presença de outros parlamentares e de outras parlamentares, mas que é um trabalho que eu tenho um cuidado especial, porque tem a ver com a expectativa das pessoas sobre o meu trabalho e também tem a ver com o meu propósito, como assistente social, de cuidar da garantia dos direitos daquelas pessoas que são as mais vulneráveis na nossa sociedade. E crianças e adolescentes são seres vulneráveis. Então, nós temos esse compromisso. A Frente Parlamentar é um espaço amplo, mas ele é um espaço de debate, é um espaço de discussão, de demandas, de interlocução com os demais poderes, é, inclusive, uma frente composta por representação de outros poderes, das entidades e da sociedade civil. Então, nós realizamos, ao longo do mandato passado, e já no início desse mandato, vários debates, seminários, algumas agendas que nós fomos encontrando necessidade de trazer para dentro desse espaço da Assembleia, reuniões com diversas secretarias, em âmbito municipal, em âmbito estadual, em outros municípios, para fortalecer toda essa nossa preocupação com as crianças e adolescentes. Apresentamos, recentemente, um projeto de lei que visa o fortalecimento e a instituição de uma política pública no Estado de Minas Gerais pela primeira infância. Semana passada, inclusive, na sexta-feira, eu participei de uma reunião que foi um lançamento de um pacto para que seja realizado aqui no Estado de Minas Gerais os 50 primeiros planos de atuação pela primeira infância. No Estado de Minas Gerais, nós temos apenas dois municípios que já têm o plano instituído, num Estado de 853 municípios, CT2, que estão se dedicando a essa plataforma da primeira infância, isso nos preocupa bastante. Então, está sendo feita uma força-tarefa, junto com o grupo nacional e também o grupo mineiro, em prol da primeira infância, e nós temos participado e fortalecido também esse debate. Nós estamos acompanhando, já há mais tempo, desde o início do nosso mandato, desde fevereiro, quando nós tomamos posse, estamos acompanhando a discussão e o desenrolar da questão do reordenamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que prevê o fechamento de alguns abrigos, de algumas instituições, a transferência de meninos e meninas que estão acolhidas nas instituições para outros locais, inclusive também o encaminhamento dessas meninas e meninos para as famílias acolhedoras. Fizemos escuta a várias instituições aqui representadas, nós tivemos a oportunidade de estarmos na Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, conversando diretamente com a secretária, com a Rosilene Cristina Rocha, onde nós levamos as nossas preocupações, a escuta que fizemos às instituições, elaboramos um documento ponto a ponto de questões que precisavam ser esclarecidas até o início aqui da nossa audiência. Nós não havíamos recebido um retorno desse ofício que foi protocolado, mas o José Cruz nos informou que foi remetida aqui a resposta, a nossa equipe técnica está buscando essas informações ali para nós aproveitarmos a oportunidade aqui e trazer também esses esclarecimentos para a nossa audiência. Mas a nossa preocupação e atuação é para que o direito e o bem-estar dessas crianças e adolescentes que ele seja assegurado, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Precisamos lembrar que nós estamos tratando de vidas que são vidas muito especiais para todos nós, uma parcela da população que já passou por diversas situações de violências, traumas, abandonos e que não podem ser expostas a qualquer outra vulnerabilidade, fragilidade, instabilidade, principalmente pelo poder público, que é um dos principais responsáveis por garantir direitos a essas crianças e adolescentes. A minha expectativa, com a nossa escuta aqui, com a nossa audiência, é que nós possamos construir, de fato, um compromisso que essas meninas e meninos vão continuar com toda a assistência social, educacional, emocional, garantida pela Prefeitura e pelas unidades de acolhimento institucional que já realizam esse trabalho e precisam ter condições estruturais e orçamentárias da Prefeitura para que continuam fazendo. É inadmissível, para mim, pensar que nós vamos trabalhar com novas quebras de vínculos, gerando outras tantas vulnerabilidades, outras tantas violências para essas crianças que já, infelizmente, a grande maioria foi violentada dentro do espaço que deveria ser o espaço mais seguro para elas, que é o lar. São crianças que estão aguardando a adoção, que estão aguardando ser acolhidas por outras famílias e que já criaram dentro dessas instituições alguns vínculos que, mesmo para que elas alcancem o objetivo, o resultado finalista, de elas serem abrigadas por um lar que acolha com amor, com carinho, com atenção, elas não podem ser vítimas de uma nova violência. E, assim como nós trabalhamos, inclusive, na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, da qual eu sou presidenta, muitas vezes nós recebemos mulheres aqui que estão passando pelo processo de violência e já tivemos vários relatos que as mulheres dizem assim para nós, disseram aqui, em várias audiências públicas. Estou... A minha condição, aspas, a minha condição, deputada, é a seguinte, eu saio da condição de ter sido vítima do meu companheiro para agora ser vítima do Estado, que não dá conta de nos atender e que me expõe a outras tantas violências. Então, o que essas mulheres relatam é coisa séria. Elas deixam de ser vítimas de um companheiro, de um agressor, para ser vítima do Estado. E é isso que nós não queremos deixar acontecer aqui com as nossas crianças, porque, se elas estão abrigadas, elas já estão sobre o cuidado ali do poder público. Elas não podem ser novamente violentadas pelo próprio poder público. Então, eu espero que a gente possa aqui, nesta audiência, conversar, dialogar, apresentar a situação vivenciada por cada uma das partes, mas que a gente saia daqui com um compromisso firmado entre nós aqui, pactuados, organizados, da proteção às crianças e adolescentes, que é o mais importante para todos nós. Eu vou passar a palavra para cada um que está aqui na mesa, para trazer o seu ponto de vista. Eu vou pedir inicialmente para a Gabriela fazer uma explanação do contexto geral, dessa perspectiva do ordenamento, e depois nós vamos passar para que cada um possa fazer os seus cumprimentos e apresentar os seus pontos de vista e a gente organizar o debate. Eu queria perguntar ao deputado Charles se gostaria de fazer uso da palavra. Não está aqui mais, não? Ah, sim. Ok. Bom, então eu vou passar inicialmente para a Gabriela. Gabriela é a Edna da Silva Batista, diretora de serviços sociais do Lar Cristão. Gabriela, nós temos o tempo de cinco minutos. Se você precisar de mais algum tempo, você me avisa, porque eu vi que você está com uma folha extensa aí. Mas para que ela possa abrir aqui e sintetizar e apresentar nessa perspectiva qual é a questão. Bom? Boa tarde. Boa tarde. Eu vi. É um prazer estar aqui representando as unidades de acolhimento. Gostaria primeiramente de cumprimentar todos vocês que estão aqui, em especial a Ana Paula Siqueira, deputada, que nos acolheu e nos permitiu ter esse espaço tão importante para o serviço de acolhimento. Quero cumprimentar também os meus colegas do serviço de acolhimento, os que estão aí na plateia, os que estão compondo a mesa, e também os nossos parceiros da prefeitura, que são importantes também nessa construção. Bom, foi me pedido para poder falar um pouco para as pessoas que estão aqui que ainda não conhecem o serviço de acolhimento. O serviço de acolhimento é uma medida de proteção integral. Então, a criança, quando ela sofre uma violação grave de direitos e não tem como continuar no seu ambiente familiar por causa desse risco, ela, por meio de uma medida protetiva, de uma ordem judicial, ou então de uma ordem de acolhimento do conselho tutelar, ela é retirada do seu lar, do seu ambiente, onde que proporcionou risco, e é encaminhada para um abrigo institucional, ou outra medida de acolhimento. Então, os abrigos oferecem esse serviço para as crianças e adolescentes no município de Belo Horizonte, e a gente tem esse compromisso de oferecer um serviço completo que garante não só aquilo que a criança demanda nesse período tão especial da vida, mas também em conformidade com as normativas que regem esse serviço de acolhimento. Então, para que vocês entendam, a gente também tem o compromisso de garantir o acesso aos direitos, o acesso à educação, à saúde, isso tudo dentro de um ambiente institucional. Então, assim, o nosso compromisso é muito grande e é um prazer poder representar esse serviço que é muito válido para a sociedade. Com relação ao reordenamento, hoje, os abrigos para crianças e adolescentes em BH vivenciam um momento histórico, em que a união e o comprometimento romperam importantes barreiras e estabeleceu um posicionamento de diálogo e construção participativa das entidades que oferecem um serviço junto ao município. As propostas atualmente apresentadas ao serviço de acolhimento para crianças e adolescentes nesse contexto de reordenamento é o resultado de uma busca incessante pela garantia de condições dignas de oferta de serviço e de garantia de um atendimento atencioso e individualizado que, em sua maioria, desculpa, nas unidades que, em sua maioria, possuem termos de parceria com o município de Belo Horizonte. O maior desafio hoje dos abrigos de BH tem sido sobreviver com recursos profissionais insuficientes e profissionais insuficientes para manter suas atividades e essa situação vem se arrastando há muitos anos. Em 2010, essa situação resultou no processo movido pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o Município para que se adequasse o recurso destinado às unidades de acolhimento, a fim de que a gente pudesse oferecer um quadro de recursos adequado às orientações técnicas desse serviço, conforme é estabelecido pelo Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA, e às normas operacionais básicas de recursos humanos do Sistema Único de Assistência Social, que é a NOB-SUAS-RH. Após 10 anos e sentenciada a regularizar essas demandas, em 2020, a Prefeitura iniciou suas ações visando o cumprimento dessa sentença, partindo de uma metodologia de redução de vagas nas unidades e propondo o encerramento de algumas unidades com a justificativa da diminuição da demanda do acolhimento no município em algumas faixas etárias. Porém, num cenário de pandemia, quando a capacidade de identificar situações de violência e violações de direitos das crianças e do adolescente, tanto da sociedade quanto do município, diminuiu drasticamente. Sem sucesso com esse trajeto e com a intervenção do Ministério Público de Minas Gerais, o município reavaliou as suas ações e os objetivos para apresentar novas propostas às unidades de acolhimento. Cumpre mencionar que, até este momento que eu menciono, é unânime o entendimento das unidades de acolhimento e seus dirigentes que não houve um diálogo com as entidades para a construção dessa proposta, que passaram a ser apresentadas individualmente às unidades de acolhimento em janeiro desse ano. Inicialmente, a apresentação dessa proposta, com o quadro de RH de encher os olhos, o plano de trabalho aprontou várias irregularidades e um orçamento insuficiente para atender as demandas propostas do serviço de acolhimento, tais como inadequação às orientações técnicas quanto ao quadro de RH, recursos insuficientes e uma política de encaminhamento de vagas que não garantem as especificidades dos nossos acolhidos, os bebês, as crianças e os adolescentes. E aí, precisou ser revisada novamente. Com a união dos abrigos, e isso podemos falar com propriedade, por meio de muitas discussões, grupos de trabalho, muitas reuniões, o serviço de acolhimento reafirmou sua autoridade e competência junto aos parceiros do município de Belo Horizonte, que passou a observar e reconhecer as demandas reais de quem efetiva o serviço no município, o que possibilitou o diálogo e a mobilização para apresentar uma proposta para que se alcançasse objetivos comuns. Apesar de não ser perfeito esse plano, o plano de qualificação do serviço de acolhimento apresentado nesta última sexta-feira contempla o limite de 12 vagas para crianças e adolescentes nas unidades de acolhimento e um quadro de até 21 profissionais, conforme foi demandado pelos gestores e coordenadores das unidades de acolhimento, baseando-se nas normativas vigentes e na qualidade de atendimento que se deseja alcançar nesse serviço. Ressaltamos que os recursos públicos destinados a esse serviço precisam ser aumentados para que tenhamos cada vez mais condições de oferecer um atendimento de qualidade às crianças e adolescentes na nossa sociedade. E nessa responsabilidade compartilhada, ressaltamos que, apesar dos desafios desse processo de qualificação e investimento do serviço de acolhimento, o município de Belo Horizonte alega que há muitos anos todo o recurso destinado para parcerias com as organizações da sociedade civil que oferecem o serviço de acolhimento são integralmente provenientes do município, sem a participação do Estado de Minas Gerais ou do governo federal, que também são responsáveis por essa garantia e precisam investir nessa qualificação e oferta tão importante. Então, nós gostaríamos que houvesse manifestação com relação a isso. Eu agradeço a todos pela oportunidade e eu passo a palavra para a deputada. Muito obrigada, Gabriela, por essa introdução a essa questão. E eu queria aproveitar aqui, antes de passar para a nossa próxima fala, que vai ser o Adriano, eu queria ler para vocês, gente, o ofício que nós protocolamos lá com a secretaria municipal, a secretária Rosilene. Aí, José Cruz, eu vou ler aqui, depois, senão, sua fala, se você tiver condições de trazer algumas dessas respostas. Eu acho que é importante, porque nós fizemos um consolidado, eu sei que algumas questões, pela própria fala da Gabriela, que avançou, tiveram algumas alterações, mas é importante aqui para que vocês possam saber os questionamentos que nós levamos à secretaria de assistência social aqui do município. Então, nós perguntamos aqui para a secretária. Um, em relação à demanda do serviço de acolhimento institucional no município, qual a taxa de ocupação atual por faixa etária e quais são as entidades parceiras? Qual tem sido o tempo de permanência das crianças e adolescentes do município no serviço de acolhimento institucional? Essa é a condição importante para nós avaliarmos essa questão do ordenamento. No ordenamento proposto para o serviço, quantas parcerias já foram confirmadas e qual a faixa etária de atendimento? Terceira pergunta. Quanto aos prazos para o reordenamento, algumas entidades foram notificadas sobre o encerramento das atividades referentes à parceria firmada com o município de Belo Horizonte no prazo de 60 dias corridos, contados a partir do início do mês de fevereiro de 2023. Ocorre que, faltando cerca de 15 dias para o vencimento do prazo estipulado pela Prefeitura, as etapas de avaliação e de estudo individual dos casos das crianças e adolescentes não foram concluídas, restando pouco tempo hábil para a preparação e adaptação das crianças e adolescentes, bem como as famílias envolvidas. Diante desse quadro, o prazo de encerramento dessas parcerias será mantido? A Ismazac, que é a secretaria, poderá assegurar a continuidade das parcerias até que seja possível analisar o caso de cada criança acolhida e promover as transferências de forma gradual e harmônica, considerando ainda os prazos de adaptação dos acolhidos? Quarto. Considerando as inúmeras complexidades que envolvem as transferências dos acolhidos e de uma transferência realizada de forma abúlpita e pode gerar ainda mais abalos psíquicos e emocionais nos atendidos pela rede de acolhimento, qual o protocolo está sendo adotado pela equipe técnica para assegurar a escuta e a avaliação individualizada de cada acolhido? Quinto. Algumas transferências acarretarão a mudança dos acolhidos de regional, levando à ruptura dos vínculos criados com a comunidade escolar nas quais estão inseridos. Considerando a importância do fortalecimento e manutenção dos vínculos, a secretaria adotará critérios de transferências que impeçam, no curso do ano letivo, a mudança dos acolhidos das escolas nas quais já estão adaptados? A preocupação aqui, claro, com quebras de outros vínculos, não só com a instituição, como aqueles que já haviam sido estabelecidos ali na questão educacional. Sexto. Em relação ao direito ao acesso à saúde, as entidades parceiras, devido à sua missão social, contam com a colaboração de voluntários que auxiliam no cuidado multidisciplinar dos acolhidos, através da prestação de serviços de fisioterapia, e terapia ocupacional, além de atendimento psicológico e psiquiátrico, representando um grande diferencial na recuperação dos acolhidos, uma vez que o tempo de espera pelo SUS pode ser muito longo. Diante disso, quais as medidas serão adotadas pela secretaria para assegurar a continuidade desses acompanhamentos? Há alguns relatos que dizem que, depois dessas transferências, não será dada continuidade a esse serviço. Sétimo. Conforme relatos feitos durante a reunião realizada pelo Fórum de Abrigos de Belo Horizonte, considerando o prazo de 60 dias informado pela secretaria, algumas entidades comunicaram o aviso prévio aos seus funcionários, e deram conhecimento aos acolhidos e às famílias envolvidas sobre a possível transferência para o local ainda não definido. Contudo, demonstrado que será necessário um prazo maior para encontrar as soluções, que melhor atendam necessidades e direitos das crianças e adolescentes atendidos, quais serão as medidas adotadas pela secretaria para assegurar que as entidades continuem funcionando com o quadro de profissional necessário até que seja possível o encerramento definitivo do serviço prestado pela unidade. Como que a secretaria está organizando isso? Oitavo. A secretaria informou que deverá ser ampliado o número máximo de acolhidos por entidades, bem como o quadro de recursos humanos. Essa medida gera preocupações, pois pode descaracterizar o fim social do projeto de acolhimento, além de trazer limitações de espaços físicos. Sobre isso, indaga-se. A proposta de ampliação está em consonância com as orientações e normativas aplicáveis ao caso, no que tange o quadro de recursos humanos ao espaço disponível para acomodação de cada entidade e ao limite de capacidade? Será que isso foi considerado? Nono. Em relação às famílias acolhedoras, e considerando o reordenamento, os adolescentes acolhidos na faixa etária de 7 a 11 anos e de 12 a 17 anos serão atendidos pelo programa? Décimo. No que diz respeito aos bebês e crianças acolhidos na faixa etária de 0 a 6 anos, o programa Família Acolhedora possui vagas para contemplar toda a demanda atual? 11. Quantas vagas o programa Família Acolhedora possui atualmente nas modalidades 1 e 2? Décima segunda questão. Como é feita a fiscalização das famílias que integram o programa Família Acolhedora? A secretaria possui quadro técnico suficiente para executar a fiscalização permanente das famílias? Qual a periodicidade das visitas para avaliação e acompanhamento das famílias? Décima terceira e última questão. As famílias participantes do programa Família Acolhedora recebem algum tipo de capacitação para lidar com os casos mais complexos e para não haver prejuízos quando a reinserção da criança no lar biológico ou adotivo? As famílias são acompanhadas por psicólogos e assistentes sociais? Essas foram as 13 questões que nós encaminhamos para a secretaria e que eu queria aproveitar e pedir, quando dá a fala do José Cruz, que ele pudesse trazer essas respostas para nós. Essas são respostas importantes, para a sequência aqui da nossa discussão e conhecimento também da população sobre como está esse programa, os programas aqui na cidade. Eu recebi também, embora o doutor Celso, pena promotor de justiça, não pôde estar conosco, eu recebi aqui uma nota de esclarecimento do Ministério Público, da 23ª Promotoria de Justiça e de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente Silva de Belo Horizonte, uma nota de esclarecimento que fala, conta aqui de um certo histórico, de todo esse debate e essa questão que perpassa aqui a questão tratada aqui na nossa audiência. Eu vou fazer a leitura? Gente, é um pouco extenso, mas acho que é importante, porque ele traz um histórico e ele faz aqui, então, o registro do porquê que o Ministério Público entrou com a ação nesse caso aqui. Por que ele judicializou, então, a questão? A 23ª Promotoria de Justiça e de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente constatou, no ano de 2010, um reiterado descumprimento das normas técnicas que regulamentaram a política municipal de acolhimento institucional. Na oportunidade, com base nas informações colhidas em procedimentos preparatórios, o qual verificou-se em dia 24, 932, foi requerido ao Poder Judiciário a estruturação da política municipal de acolhimento institucional, através da criação de uma central de vagas e da dotação pelo município de Belo Horizonte de recursos suficientes para garantir, em todas as suas unidades de acolhimento, conveniadas ou não, o quadro de RH mínimo, alimentação, estrutura física, imobiliário no padrão, tudo conforme o previsto nas normativas técnicas. Em 7 de dezembro de 2010, foi concedida liminar, determinando a regularização do município em todas as suas unidades de acolhimento, com a adequação de cada seis meses da logística de atendimento, de sorte a manter o equilíbrio entre a oferta, demanda, custos financeiros e repasse e pessoal técnico, utilizando e aplicando os procedimentos constantes do resumo executivo das normas dos suas, de forma que todas as entidades conveniadas ou não possam manter o equilíbrio financeiro adequado ao fim a que se destina, sem prejuízo à efetivação, criação constante e ininterrupta das vagas nas diversas faixas etárias, obrigação ainda vigente com o seu trânsito e julgado. Não obstante, considerando o descumprimento do município de Belo Horizonte de tais obrigações de forma geral, inclusive com a falta de vagas nas unidades de zero a seis anos de idade, e especificamente na unidade de acolhimento capela-casa de acolhida, foi também ajuizada em 30 de sete de 2014, a ação civil pública requerendo a regularização do quadro de recursos humanos, da estrutura física e do número de acolhidos nas unidades de zero a seis anos de idade. O município foi novamente condenado em primeira instância a regularizar a situação de modo, há 120 dias, providenciar a ampliação de vagas para crianças na referida faixa etária nas unidades de acolhimento institucional, atendendo a resolução do Conselho Nacional e do Conanda sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitadas a R$ 10 mil, o que foi também confirmado em todas as instâncias e hoje se constitui como obrigação de trânsito em julgado. Contudo, ao fiscalizar as unidades de acolhimento, essa promotoria de justiça continuou a verificar a inadequação dos seus quadros de recursos humanos e em algumas unidades, problemas com a sua estrutura física. Em função disso, a promotoria de justiça vem, desde 2018, ajuizando cumprimentos de sentença para tentar regularizar a situação nessas unidades de acolhimento. Na ocasião, foi requerida a diminuição temporária do número de vagas das unidades até que o município venha a fornecer recursos suficientes para garantir a contratação dos profissionais faltantes, obrigação decorrente do trânsito julgado nas ações anteriores. Na maioria dos casos, contudo, o município não forneceu a contemplação de valores havendo apenas a diminuição das vagas. Em função disso, essa promotoria começou a executar as mudas devidas pelo município em função do descumprimento reiterado das decisões judiciais. Ocorre que, a partir da execução dessas multas, o ente passou a implementar um reordenamento da política de acolhimento institucional. Tal reordenamento que supostamente serviria ao cumprimento das obrigações judiciais ilegais do município, do modo de ver dessa promotoria de justiça, agravou o descumprimento do município das decisões judiciais já transitadas e julgadas, pois havia a intenção de fechar seis unidades de acolhimento institucional, resultando na redução do número de vagas de acolhimento, o que viola as mencionadas sentenças. A situação ainda foi agravada pelo fato de tal reordenamento ter sido proposto sem consulta às unidades de acolhimento ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de Belo Horizonte e ao Conselho Municipal de Assistência Social. Considerando este quadro, a 23ª Procuradoria de Justiça e de Defensoria dos Direitos da Criança e da Adolescente Cível de Belo Horizonte não viu outra alternativa senão a judicialização da questão, sendo que o Poder Judiciário acolheu liminarmente os pedidos do Pacte e determinou a suspensão do reordenamento, o retorno do número das vagas àqueles verificados anteriormente e a abstenção do município de determinar a transferência de crianças e adolescentes acolhidos sem determinação judicial e notificação do Conselho Municipal de Assistência Social do município e também do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, dentre outras questões. O Ministério Público nos notificou aqui com esse histórico, com essa nota de esclarecimento, que acho que é válido aqui para a compreensão de todo esse processo. Bom, eu passo agora, então, a palavra para que o Adriano, Adriano Costa Aureliano, diretor da... Carlos, desculpa, Adriano Carlos Aureliano, diretor da Adra, para fazer aqui seu uso da palavra por cinco minutos. Quero cumprimentar a nossa deputada, Ana Paula Siqueira, e agradecer pela oportunidade de abrir as portas para estarmos aqui. Cumprimentamos também a todos os demais, mesários, aos nossos parceiros da secretaria que estão aqui, dirigentes de instituições, consigo visualizar alguns, coordenadores também de acolhimento infantil, temos alguns aqui, e demais pessoas também que estão aqui porque labutam na causa da criança e do adolescente. A minha parte aqui nesse diálogo, nessa oportunidade, é falar um pouco da parte financeira dos acolhimentos. Na realidade, nós vínhamos já, do ano passado, com déficit financeiro, desde o início do ano passado, já vínhamos com alguns diálogos, naquela ocasião ainda particulares, da nossa instituição, que era um caso específico. Mas, no final do ano, os dirigentes, através de reuniões, nós decidimos procurar também a secretaria para colocar a nossa posição, e a secretaria, então, abriu as portas para o diálogo no final do ano passado. Tivemos duas reuniões no ano passado, e, então, eles nos avisaram de uma reunião que aconteceria no final de janeiro, em cada instituição, de forma individualizada. Isso ocorreu, quando retornamos de férias, alguns de nós, cada instituição sentou, ouviu a proposta. Em termos de reajuste financeiro, a proposta tinha um bom aumento, financeiramente falando, chegando a perto de 50% do que recebíamos, que era 43 mil, em outras casas, 45, 48, indo para 64, a 66 mil reais cada unidade. Então, o valor era interessante. Mas, quando nós chegamos lá e jogamos esse valor numa planilha com o quadro de RH que era proposto, aí a planilha também não bateu. Aí nós, dirigentes, nos reunimos novamente, trocamos ideias, trocamos figurinhas ali. Logicamente que a maioria das instituições tem um salário aproximado, não tem igual, mas tem aproximado, mas aí a planilha financeira não bateu, levamos essas demandas novamente para a secretaria e, dali então, fizemos mais algumas reuniões. Eu não sei dizer o número correto, mas talvez em torno de seis ou sete reuniões com as instituições, na sua maioria presencial, tendo uma ou duas de forma remota através de videoconferência. A última reunião que tivemos na sexta-feira, muitos dirigentes estavam ali, alguns coordenadores também, a prefeitura, a secretaria, nos apresentou uma proposta um pouquinho melhor, que chegou a 68.450 para cada unidade, independente da faixa etária, porque estava também trazendo a proposta de que todas as faixas etárias atenderiam a mesma quantidade de acolhidos, que seria 12. 12 já é um pedido também das nossas equipes técnicas, das nossas coordenadoras. Então, nesse item também agradou, houve unanimidade de todos os dirigentes nessa aceitação da proposta de 12 acolhidos, entendendo que é o número ideal, atendendo as orientações técnicas do Conanda. E no valor financeiro, quando a gente joga para a nossa planilha, a gente entende também que é possível nós executarmos o serviço com aquele quadro de RH, com o valor que foi apresentado na última sexta-feira, dia 31 de março. Todos os dirigentes, inclusive, assinaram ali, concordando com o valor, não houve ali manifestações contrárias, saímos dali satisfeitos nesse ponto. Apenas dois itens que nós levantamos ali e ainda aguardamos uma resolução, que nós colocamos que quando chega o mês de janeiro e o sindicato coloca, então, o dissídio, o aumento salarial, o reajuste, que é justo em virtude da inflação, então, esse valor que hoje nos atende até dezembro, a partir de janeiro, dependendo do valor do aumento salarial, ele já não vai atender novamente, então, possivelmente, em janeiro, precisaremos sentar, dialogar e buscar um reajuste. Solicitamos que no plano de trabalho já tivesse uma cláusula de um reajuste automático todo início de ano, ou com base em algum índice, ou com base no reajuste do sindicato, que não precisássemos ir lá e buscar esse reajuste, que ele fosse automático. A resposta foi que não podemos ainda, não tem um instrumento jurídico para colocar isso no plano de trabalho, mas a secretaria se colocou à disposição para buscar esse entendimento interno e nos dar um respaldo. E, por último, dentro da parte financeira também, no início dos diálogos, mesmo de dezembro e depois do de janeiro, foi dito que nós teríamos esse reajuste, independente se fosse o mês de março ou abril, que ele seria retroativo a partir de fevereiro, o valor já reajustado. Na sexta-feira, parece que também foi nos informado uma dificuldade de fazer retroativo, mas entendemos que a maioria das instituições buscam esse retroativo pelo déficit que foi criado no ano anterior. Então, é mais uma busca que a gente gostaria de solicitar aos nossos parceiros a possibilidade de manter esse retroativo de fevereiro para cá ou que seja de março, a partir de março para cá, para a gente poder sanar alguns pontos negativos financeiros anteriores que tínhamos. Então, essa é a minha fala na parte financeira daquilo que foi dialogado até aqui e na última sexta-feira que foi, dentre as reuniões, a mais decisiva para nós dirigentes ficarmos de acordo com a proposta que a nós foi trazida. Muito obrigado. Muito obrigado, Adriano. Antes de passar a palavra aqui para a Maria Luísa, eu queria registrar aqui a presença da Tina Caldeira, ela que é doutora honoris, causa, mãe social, educadora social, está aqui conosco acompanhando a nossa audiência e queria também registrar a presença do querido amigo Mestre Museu, fundador, idealizador da Fundação Internacional de Capoeira Artes das Gerais, instituição que completou no ano passado 30 anos, não é, Museu? E está aqui também, desenvolve um trabalho importante com a capoeira, com a cultura e que atende também crianças ali na nossa região leste de Belo Horizonte. Obrigada, viu, Museu, pela presença, seja muito bem-vindo. Vou passar agora a palavra para Maria Luísa Alcântara Magalhães, que é diretora-presidente da Comeia, Centro de Educação e Profissão. Boa tarde a todos que estão aqui presentes para poder prestigiar essa audiência pública, seja presencialmente, de forma online também. E agradeço à deputada Ana Paula por abrir esse espaço tão importante e acredito que histórico para as nossas instituições poderem ter esse diálogo tão importante dentro da Assembleia Legislativa e junto ao município também. Eu sou representante da instituição Colmeia, como foi dito, mas, nesse momento, eu estou representando os interesses das crianças e dos adolescentes das unidades que foram notificadas ao encerramento da parceria ou notificadas à mudança de faixa etária. E, dentro disso, nós levantamos algumas questões também que nós gostaríamos que fossem respondidas pelo município. Nós sabemos que foi estabelecido um prazo de 60 dias para o encerramento de algumas parcerias ou até mesmo para a mudança de faixa etária dentro de algumas instituições. Do ponto de vista administrativo, nós entendemos esse tempo como suficiente. Entretanto, quando pensamos caso a caso e a situação de cada acolhido na sua particularidade, nós percebemos que esses 60 dias deixam a desejar. Então, nós gostaríamos de entender qual foi o planejamento que houve pensado nesse prazo estipulado. Nós sabemos também que muitas das transferências planejadas pela Prefeitura de Belo Horizonte destinam o encaminhamento das crianças às famílias acolhedoras. Porém, nós sabemos também que, para qualquer tipo de decisão, é necessário o estudo técnico interdisciplinar. Envolve toda a rede. E, por isso, nós sabemos também que é necessário verificar qual a saída melhor para cada caso, inclusive, se a situação daquele acolhido é realmente ou não para ser encaminhado à família acolhedora. Na prática, nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Não falo aqui de forma isolada, de casos isolados, e nem pela colmeia. Represento todos. Por isso, nós gostaríamos de entender como, de fato, se deu o processo de construção junto às entidades, ou até mesmo se houve esse processo de construção social. E nós sabemos que as instituições são fiscalizadas por muitos órgãos, como o Vara da Infância, o Ministério Público, os Conselhos Tutelares, os Conselhos Municipais de Assistência Social, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e até a própria Prefeitura de Belo Horizonte. E nós gostaríamos de entender como isso se dá dentro do programa Família Acolhedora, que é o programa que a maioria das crianças da faixa etária de 0 a 6, como informado pela Prefeitura, serão transferidas. Gostaríamos também de saber quantas crianças e adolescentes já foram transferidos ou serão transferidos ainda neste processo de reordenamento. Gostaríamos também de entender quantas vagas existem hoje no município, na faixa etária de 0 a 6, 6 a 12 e 12 a 18. E como ficará com a construção do plano de reordenamento a distribuição das vagas nessa faixa etária, uma vez que tem sido informado em reuniões que não terá a diminuição de vagas em nenhuma faixa etária. E, como alguns já sabem, houve uma liminar proferida pelo doutor José Honório, onde na liminar prevê um estudo de caso individual de cada acolhido já transferido devido ao reordenamento. De acordo com a nossa interpretação, posso estar errada, isso dá a impressão de que não foi realizado com eficácia as transferências, uma vez que precisa ser reavaliado. Gostaríamos de entender também como a prefeitura está planejando essa situação frente a isso. Essas foram algumas de muitas perguntas que as instituições estão buscando respostas realmente para poder garantir e assegurar o melhor interesse das nossas crianças e adolescentes. E reafirmo o compromisso em nome de todas as instituições que estamos buscando esse diálogo, essa construção, com muito respeito, com muita ética, que é o que envolve o nosso trabalho do acolhimento institucional, mas, sobretudo, com apoio de parceiros, voluntários, amigos, e os princípios principalmente do amor, que é o que move a maioria das instituições que se dedicam a isso. Obrigada. Muito obrigada, Maria Luíza. Maria Luíza traz, a gente apresenta aqui também uma série de questões que precisam ser respondidas pela administração municipal e que nós vamos aguardar aqui para que na fala do José Cruz e do Afonso a gente possa nivelar essas informações. Queria convidar agora a Larissa, Larissa Fernanda Jardim, ela é advogada e representante do Grupo Apoio à Adoção. Boa tarde a todos. Eu os cumprimento na figura da deputada Ana Paula Siqueira, a quem eu agradeço pelo espaço e também por esse tratamento tão sensível em relação às nossas crianças e adolescentes. É muito raro a gente encontrar isso. Eu represento aqui a sociedade civil organizada e, em especial, o Grupo de Apoio à Adoção e à Convivência Familiar e Comunitária de Belo Horizonte e também a ANGAAD, que é a Associação em Âmbito Nacional. A nossa luta é pelo direito constitucional de toda criança e adolescente viver em família, uma família que a respeite e que promova seus direitos e garantias fundamentais. Então, todo o sistema de garantia de direitos, ele é voltado para essa finalidade com foco também na Constituição, que prevê, no artigo 4º, a prioridade absoluta de crianças e adolescentes. Então, toda a construção de políticas públicas, ela precisa ser pautada nesses princípios, em especial, superior interesse das crianças e dos adolescentes. Então, diante desse reordenamento, nós apresentamos também alguns questionamentos em relação à importância da construção desse trabalho, porque nós sabemos que estamos lidando com crianças e adolescentes que já foram vítimas de violações de direitos, em primeiro lugar, por aqueles que deveriam protegê-los, são crianças que, na maioria das vezes, apresentam sequelas, problemas de desenvolvimento, de formação de vínculos. Então, é todo um trabalho muito delicado que é feito por toda a rede em conjunto, e esse trabalho inclusive se inicia por um estudo diagnóstico que é previsto no Conanda, na própria resolução normativa que baseou as ações do Ministério Público em relação à Prefeitura de Belo Horizonte e a nossa preocupação em relação à observância dessa construção que vem de anos, de décadas, para que realmente não exista nenhum retrocesso em relação às políticas públicas, mas que realmente haja um avanço. Então, eu gostaria até de pontuar algumas questões legais em relação à previsão específica do acolhimento, que é uma medida que tem um caráter excepcional e transitório para receber aquela criança para que ela seja preparada para retornar à família de origem e essa família de origem vai receber todo o acompanhamento e vai ter disponibilizado ali todo o aparato estatal para se reestruturar para receber aquela criança de volta ou não sendo possível vai ser feito um estudo com a família extensa e excepcionalmente o encaminhamento para adoção. Mas essa medida ela tem que ser realmente voltada para esse paradigma e inclusive é previsto no artigo 92 do ECA a necessidade de que durante o acolhimento haja preservação dos vínculos familiares, a integração à família substituta se for o caso, um atendimento personalizado, é expressamente previsto em lei que se deve evitar transferências justamente para evitar novas rupturas de vínculo em relação às crianças. Então, tem várias questões que precisam ser observadas para um estudo prévio antes de um reordenamento, que é necessário mesmo porque o tempo de acolhimento institucional das crianças no Brasil ele é muito aumentado. Existe a determinação de uma reavaliação a cada seis meses para que esse diagnóstico seja feito, nós sabemos que isso não é uma realidade, inclusive, em geral, os processos de destituição do poder familiar demoram de três a quatro anos até que se chegue a uma definição jurídica, em outros casos o tempo é muito maior. Então, contando com essa estrutura do acolhimento institucional, que hoje, na alta complexidade, nos casos extremos, é o principal suporte para essas crianças, há uma preocupação em como vai ser estruturada essa forma de acolhimento na modalidade do serviço família acolhedora, que é uma previsão, inclusive, da legislação, mas que precisa ser estruturado com vista no superior interesse da criança. Então, eu pontuo também que houve a instauração da ação civil pública pelo Ministério Público para que o município de Belo Horizonte cumpra essas diretrizes legais e do Conanda, e é preciso entender se o serviço família acolhedora já está estruturado para desenvolver o trabalho nesses mesmos parâmetros, principalmente porque, havendo essa mudança de faixa etária, essas crianças menores, elas não vão ter, muitas vezes, nenhum histórico na rede ou um estudo prévio. E nos preocupa quem vai fazer esse acompanhamento, porque nós sabemos que a equipe técnica judicial do município de Belo Horizonte, da comarca de Belo Horizonte, ela tem um número insuficiente de técnicos para fazer esse acompanhamento. Então, o trabalho foi absorvido pelo serviço de acolhimento institucional. E um ponto também, um ponto também, que é muito relevante nesse aspecto... Pode concluir. Para concluir, um ponto que é muito importante, é que, tendo em vista que o trabalho é para que essa criança, ela possa retornar para a sua família de origem ou ser encaminhada para adoção, qual é a forma que esse serviço vai conseguir se adaptar para poder proporcionar isso à criança? Porque nós sabemos que o acolhimento institucional, além da estrutura física de um número de técnicos, psicólogos, assistentes sociais para analisar o caso, contato com a rede, realização dos encaminhamentos, tem um espaço físico para que a criança receba visitas. E uma criança em 10 idade, um bebê, uma criança pequena, ela precisa dessa vinculação presencial para que esse vínculo não se perca. Então, às vezes, durante até uma discussão, questão de um mês, dois meses, um vínculo dessa criança é fragilizado, seja com a sua família de origem, seja com a família adotiva que ela está fazendo a aproximação. Então, é necessário priorizar realmente como esses vínculos serão trabalhados, como a lei vai ser respeitada em relação aos prazos do acolhimento e também a estrutura nos casos de adoção, para que haja a formação do vínculo com essa nova família, um estágio de convivência e um questionamento que, inclusive, já foi colocado em relação também à rede do município que será disponibilizada para essa criança, porque as instituições contam com o apoio de voluntários e profissionais particulares, absorver toda essa demanda pelo serviço público é algo complicado e, além disso, transferências podem fazer com que se perca esse histórico, esse atendimento. Ainda tem a questão de que a família biológica pode ser atendida em uma regional, a criança na família acolhedora pode ser atendida em outra regional, então, é um estudo técnico que tem que ser feito em conjunto, inclusive, verificar a viabilidade de audiências concentradas para a discussão dos casos, enfim, é uma situação extremamente complexa. E, do outro lado, nos preocupamos também com os adolescentes, que, muitas vezes, até têm a situação jurídica definida ou já têm direcionamentos, mas que foi o entendimento até então de se aumentar as vagas para que eles estejam no acolhimento institucional, sendo que eles seriam a faixa etária que mais se adequaria ao serviço de família acolhedora por eles já terem passado por todo esse sistema e já terem um diagnóstico. Então, eu faço essas pontuações realmente para que possamos juntos construir realmente políticas públicas efetivas para resguardar o superior interesse dessas crianças que já sofreram muito e a vida delas, de cada uma delas como sujeito de direitos, ela é preciosa e ela tem realmente que ser vista com sensibilidade, e com a preocupação e o foco na criança. Obrigada. Muito obrigada, doutora Alissa. Eu vou convidar agora o Tamer, Tamer Maurício Ferreira Leite, diretor-presidente da Casa de Caridade Herdeiros de Jesus. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, Ana Paula, por criar isso aqui que a gente está discutindo. Cumprimento a mesa toda, os nossos parceiros aqui. Essa audiência de hoje é um histórico na marca das Casas de Caridade e de Acolhimento. Eu posso falar por mim, especificamente, já estou lutando por essa união há muito tempo, por nos colocar diante da situação como os verdadeiros, e eu vou falar sério, os verdadeiros cuidadores das crianças. Esse símbolo que está aqui na Casa de Caridade de Jesus é uma casa com coração. Nós não acolhemos números, nós acolhemos corações. E é diante disso que é o grande desafio que nós e o município todos temos. Eu, quando assumi essa instituição, eu procurei algumas pessoas que estão aqui do poder público, e eles vão lembrar, não vou citar nomes. Eu tinha oito adolescentes na casa naquela época. Seis eram dependentes químicos. Eu fiquei assustado. Apesar de a gente saber que a droga está rodando todas as casas, esse número me deixou estarrecido e eu procurei ajuda aos parceiros. O que fazer? Como acolher essas crianças e ajudá-las, não só a esquecerem um pouco o seu passado, porque todas elas têm um passado de sofrimento. Mas algumas estão em situações piores. Dependentes químicos, associadas ao tráfico e outras situações diversas, doentes, saúde mental. E, na época, fiquei de mãos atadas, porque não tinha onde acolher a ajuda para isso. A ajuda veio desses corações, alguns funcionários que estão aqui, que se dedicaram cada vez mais e se dedicam à nossa instituição. Então, o que acontece? A gente tem um trabalho belo dentro da instituição. A gente cria um ambiente para essa criança, um lar. E aí, simplesmente, é comunicado à nossa instituição que devemos acolher uma criança XYZ, que tem um histórico dentro da própria instituição, que é uma criança que está, às vezes, ameaçada pelo tráfico, na região onde a instituição está estabelecida, e, mesmo assim, essa criança é imposta para nós recebermos. Eu não vou citar dados de nada, isso são várias situações que nos acontecem. Ou seja, para acolher uma criança e protegê-la de uma situação muito mais complexa, nós desprotegemos outras dez. porque, em uma dessas situações, o tráfico foi dentro da nossa instituição, colocou a arma na cabeça dos funcionários, ameaçou a todos. E aí, quando a gente leva isso ao poder público, dizendo, olha, essa criança aqui não pode, por isso, por isso, por isso, nós não somos escutados, infelizmente. É imposto para nós, por quê? Vagas. Números de acolhidos em qual instituição está. Então, nós temos que inverter isso, fazer com que a nossa escuta, a das pessoas que estão acolhendo as crianças, ela chegue a esse outro lado, para que nós possamos fazer um trabalho. Várias pessoas aqui disseram que o acolhimento é provisório, deveria ser, mas nós temos adolescentes lá que estão, aliás, um deles, inclusive, já virou adulto, foi para lá com sete anos, ficou até os dezoito. E, hoje, ele frequenta a nossa instituição, porque ele não tem família, ele é acolhido por aqueles que cuidaram dele esses anos todos, e é isso que acontece, o provisório fica fixo, o financeiro pesa, pesa, nós temos uma criança no Larum, hoje está completando, hoje, recentemente, 12 anos, e nós conseguimos uma escola, ela é uma criança que tem síndrome de Down, sequela de PCE, tem um retardo mental, dificuldade de deambular, conseguimos uma escola especial para ela, pedimos aos nossos parceiros um carro que pudesse levar essa criança, porque ela não deambula com facilidade, precisa de um carro especial, de alguém para levá-la e buscá-la, não tem. Fizemos um orçamento, quanto gastaríamos para levar essa criança nessa instituição, que vai ser bom para ela, R$ 2.500, um carro especial para levá-la e trazê-la para a instituição. Como bancar isso? Aliviando os corações daqueles que são os nossos parceiros. E é isso que é a minha luta esses anos todos, porque, se nós somos parceiros, de lá tem que nos escutar também. Eu estou fazendo aqui um desabafo que eu já fiz em outras reuniões, vocês sabem disso. Quem está presente aqui que é da prefeitura, já me escutou falando isso, pessoalmente, para eles. Então, o perfil, existe o subperfil. Desse subperfil que necessita de mais olhos, nós temos que pensar, não é encolher o sistema, o perfil mudou ao longo dos últimos, porque, quando fez esse estudo de anos para trás, o perfil mudou. Então, nós temos que nos adaptar todos os anos a uma reconstrução das instituições que acolhem essas crianças. Se nós não pensarmos, se ficarmos engessados, é assim, acabou, nós não vamos cuidar dessas crianças como nós deveríamos. Lembrando aquela fala que está aqui nesse papel também, que fazeja especial. a gente tem que pensar nessas crianças como se fossem nossos filhos, a nossa sociedade. E é esse que é o desafio que eu coloco para os nossos parceiros, a gente sentar e pensar dessa forma, com a mente aberta e de mãos dadas, para a gente acolher. E, quando essa criança sair de lá, ela fala assim, puxa, ali eu encontrei afeto. Ela ter uma referência do que é amor, do que é afeto, do que é acolhimento, porque ela chega lá sem isso. Se nós não dermos isso para ela, e isso também necessita de estrutura, porque só cama, telhado, comida, todo mundo pode fornecer. Mas dar esse toque nesse coração, fazer essa transformação, necessita de sentimento. E é isso que é o nosso desafio. Eu quero ser ouvido, eu gostaria que os nossos parceiros cada vez mais nos ouvissem nessa parceria e não desestruturassem as nossas instituições quando impõem isso ou aquilo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. que é defensora pública da Defensoria Especializada da Infância e Juventude. Boa tarde a todas e todos. quem eu cumprimento aqui na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço o convite. É sempre um prazer para a Defensoria Pública comparecer nessa casa e poder contribuir com os debates e na solução, na busca de soluções que gerem benefícios para toda a sociedade. Ana Paula, no âmbito da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Defensoria, a gente instaurou um procedimento para acompanhar essa situação do reordenamento. Alguns aspectos nos preocupam de um modo geral. Primeiro, quando a gente pensa nas instituições de acolhimento, a gente tem que... Não pode deixar de lembrar o que foi bem colocado aqui pelo Temer, o empenho que a sociedade civil tem com o cuidado dessas crianças, de buscar parceiros, de oferecer serviços, que, muitas vezes, o poder público se executasse esse serviço diretamente, não teria condições de oferecer. Então, isso é indiscutível e eu acho que precisa ser considerado e precisa ser lembrado. E, para além dessa capacidade de articulação, como ele bem colocou, realmente o coração de todas as pessoas que estão ali envolvidas que fazem um trabalho com muito amor. Mas, um outro aspecto que a gente precisa considerar é que esse serviço é um serviço público, é um serviço... O titular desse serviço público é o município e ele precisa ser gerido de alguma maneira. E a gente vem percebendo, eu atuo na infância e juventude aqui em Belo Horizonte desde 2017 e venho acompanhando o movimento nos acolhimentos institucionais aqui na cidade. A gente percebe que, de 2017 para cá, o número de crianças e adolescentes acolhidos vem caindo vertiginosamente. Quando a gente estava naquele momento do acolhimento compulsório de bebês, você bem lembra da situação, acompanhou de perto também, em que a gente tinha normas instituídas pelo poder público determinando a retirada de bebês de mães em situação de vulnerabilidade, de fato foi um momento em que houve uma superpopulação nos acolhimentos institucionais, uma procura especialmente por vagas de bebês e crianças pequenas. Nós chegamos a ter quase 800 crianças, depois a prefeitura tem esses dados mais precisos para fornecer, mas a gente chegou a ter quase 800 crianças e adolescentes acolhidos aqui no município. Hoje, na última informação que eu tenho, não chegam a 400 crianças em acolhimento institucional ou familiar. Então, essa diminuição, esse movimento social que aconteceu durante esse período e que também é posterior às ações civis públicas que foram ajuizadas e transitaram em julgado no momento em que, de fato, havia um déficit de vagas. Havia um déficit de vagas, a prefeitura precisava resolver, foram proferidas decisões judiciais, elas transitaram em julgado, mas hoje, graças a Deus, a gente não enfrenta mais essa situação de déficit de vagas. Pelo contrário, a gente teve uma diminuição. Para além desse movimento social natural que veio acontecendo nesses últimos anos, também existe aqui em Belo Horizonte, como em um dos poucos municípios do Estado, em que foram implementados dois programas que são prioridades estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o Programa de Acolhimento Familiar e o Programa de Guarda Subsidiada. Aqui em Belo Horizonte, o programa se chama Profeg, se eu não estou enganada. É isso, não é? Profeg. Esses dois benefícios, esses dois serviços, também acarretaram, são responsáveis por essa diminuição na ocupação das unidades de acolhimento. E o que é isso? Eu percebi um pouco, posso estar enganada, mas talvez haja um equívoco em relação à compreensão do que é, a gente tem falado aqui em família acolhedora, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente fala em acolhimento familiar. Em todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o Estatuto trata do acolhimento institucional, que é exercido pelas unidades de acolhimento, ele também coloca acolhimento institucional ou familiar. É disso que a gente está falando. A lei prevê duas formas de acolhimento para crianças e adolescentes sob medida protetiva, ou acolhimento dentro de uma instituição, ou acolhimento dentro do seio de uma família. E o acolhimento familiar, por uma opção legislativa, ele é preferencial. É o artigo 34, se eu não estou enganada, 34 do ECA, que fala isso. A inclusão de criança e adolescente em programa de acolhimento familiar terá preferência ao acolhimento institucional. Então, a Defensoria Pública do Estado de Minas, nós ainda não recebemos nenhum tipo de denúncia, atualmente, sobre o serviço de acolhimento familiar prestado aqui em Belo Horizonte. Existiam muitas reclamações e muitas denúncias até 2018, 2019. O programa aqui em Belo Horizonte foi instituído em 2009, acho que em 2015. A lei que estabelece o programa talvez tinha tido um programa anterior, mas em 2015 veio uma lei instituindo o programa no município e começou a ser executado de uma maneira realmente muito inadequada, em que as crianças não conseguiam visitar suas famílias, só dali a dois meses, três meses, o trabalho de tentativa de reintegração familiar era muito prejudicado, não tinha uma equipe técnica que realmente fizesse um acompanhamento, mas depois que houve essa alteração desse sistema e foi concedido o serviço, não sei se esse é o termo técnico, mas o serviço foi, da mesma maneira como as entidades parceiras, existe uma entidade que gere o serviço de acolhimento familiar, tem equipe técnica, então, todas as normas que regem o acolhimento institucional regem também o acolhimento familiar, deve ser reavaliado periodicamente o acolhimento, são feitos relatórios técnicos encaminhados para a vara da infância e juventude, a prefeitura faz o mesmo acompanhamento e a mesma fiscalização que faz em relação às unidades de acolhimento institucional, faz também as unidades de acolhimento familiar. Então, me parece que há uma certa confusão, porque quando a gente fala, até as pessoas mesmas, os meus assistidos às vezes chegam doutora, socorro, meu filho foi mandado para adoção, como assim? Aí você vai ver direitinho e fala, não, está em uma família acolhedora, é uma confusão natural. Mas a lei fez essa opção pelo acolhimento familiar para retirar a criança daquele ambiente institucional e permitir que ela tenha um atendimento individualizado mesmo, só vai para a família acolhedora mais de uma criança se for grupo de irmãos, se não, não. Então, o atendimento realmente é muito individualizado. Na família acolhedora, você possibilita uma convivência comunitária muito mais próxima do real do que dentro da unidade. Então, por essa razão, a lei estabeleceu essa preferência. Agora, se há problemas no serviço de famílias acolhedoras prestados aqui em Belo Horizonte, a gente precisa que essas denúncias sejam formalizadas para que a gente possa adotar as providências necessárias, se for o caso, rever esse programa. O que a gente não pode é admitir que o serviço não esteja sendo bem executado e essa notícia não chegue para ninguém que possa providenciar. Então, eu acho que isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa confusão, que família acolhedora não é família adotiva. e não é um serviço completamente desregulado. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente traz exatamente os mesmos regramentos do acolhimento institucional. Então, com essa preferência de acolhimento familiar que foi estabelecido pelo ECA, tem sido um movimento em todos os municípios do país a redução do acolhimento institucional e, gradativamente, o aumento do acolhimento familiar. Então, isso é um movimento que naturalmente vai acontecer em todos os municípios do país. Inclusive, vem uma campanha do governo federal agora, em maio, pelo incentivo da adoção do acolhimento familiar nos municípios. Aqui em Minas, tem pouquíssimos municípios que já desempenham o serviço de acolhimento familiar. Então, a gente não pode colocar o serviço de acolhimento familiar como responsável ou causador desse reordenamento ou que esse serviço vai desestruturar o serviço de acolhimento institucional. Não. São duas formas de acolhimento que têm que coexistir. Não é porque é preferencial o acolhimento familiar que não se fará mais acolhimento institucional. Então, o município não precisa mais de acolhimento institucional. Não, não é isso. Os dois serviços têm que subsistir. Porque, para cada caso, um ou outro serviço pode ser mais adequado. Agora, em relação ao Profeg, que é o programa Família Extensa Guardiã, esse programa também possibilitou um esvaziamento das unidades de acolhimento no sentido de que famílias que tinham interesse de pedir a guarda de uma criança acolhida e não tinham condições estruturais, condições financeiras para retirar a criança de uma unidade, com esse benefício muitas famílias conseguiram. É um apoio financeiro que é dado para a família extensa, para tios, irmãos, avós, para que eles possam assumir a guarda de uma criança que está em acolhimento e, ao invés de ela ficar em acolhimento, ela vai estar no seio da sua própria família. Também é um programa importante e interessante. Agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente já fez todas essas previsões. só para concluir minha fala, o que eu gostaria de chamar a atenção é que, de todos os envolvidos, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de diálogo nesse processo, mas a gente não pode perder de vista que o serviço de acolhimento é uma demanda social e que, como ela sofre alterações ao longo do tempo, ao longo do tempo vai ter sempre que ser reavaliada, reordenada, reorganizada. tem muitos pontos do acolhimento aqui em Belo Horizonte que precisa de revisão. Uma coisa que preocupa demais a Defensoria Pública é um reordenamento territorial, porque a gente tem famílias na região do Barreiro com crianças acolhidas lá em Vendanova. As famílias têm que cruzar a cidade inteira para conseguir fazer uma visita. E isso traz uma série de problemas. E o Estatuto prevê que é direito da criança estar acolhida próximo à sua residência. E isso nunca foi observado aqui em Belo Horizonte por diversas razões, principalmente pelo custo da manutenção de um aluguel nas regiões aqui mais centrais. Então, isso dificulta muito. Agora, só para finalizar, o que me preocupa um pouco, Ana Paula, é a gente ter muito claro para que a gente precisa de vagas disponíveis. a gente está enfrentando vagas de acolhimento institucional disponíveis. A gente está enfrentando um processo similar no âmbito aqui do Estado de Minas, na área do sócio-educativo. A gente tem um superávit de mais de 30% de vagas no sócio-educativo mineiro, e o Estado está tentando abrir uma PPP, uma parceria público-privada, para criar mais 180 vagas. Então, me preocupa essa vontade de manter vagas institucionais disponíveis para receber esses corpos de crianças e de adolescentes já em situação de vulnerabilidade, quando essas crianças e adolescentes não deveriam estar institucionalizadas em nenhum tipo de instituição, deviam estar no seio das suas famílias. Então, eu deixo esse questionamento aqui para a gente pensar, para a gente refletir. Será que não há uma possibilidade de a gente fazer esse reordenamento e enfrentar as mudanças sociais que vieram acontecendo ao longo desses últimos anos de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais dialógica? Então, eu deixo esse questionamento para nós, para aprimorar o debate. Agradeço muito a oportunidade, fico à disposição, deixo a coordenadoria de direitos da criança e do adolescente à disposição dessa casa e de todos os parceiros aqui que a gente já trabalha na rede. Obrigada. Joia, obrigada, doutora. Doutora Daniela, que é parceira nossa aqui da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente fica bem à vontade, não é, doutora? Eu queria só, antes de passar aqui a palavra para a Maria Isabel, está aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Na verdade, é a Amanda. Antes de eu passar a palavra aqui para a Amanda, eu queria só registrar aqui que esse é um aspecto geral de toda a questão, inclusive, a doutora Daniela traz aqui o que está prescrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente não tem questionamento sobre o programa, sobre o programa Família Acolhedora e sobre o cumprimento desta acolhida social para as crianças. O que nos preocupa um pouco e motivou também abrir esse diálogo, buscar uma construção mais ampla desse diálogo, é a forma como está se dando deste processo. Então, não tem aqui nenhuma manifestação, especialmente da minha parte, de não se deve ter essa acolhida familiar, social, a família acolhedora, não é uma crítica a este processo, mas é como está se dando neste momento a transferência dessas crianças institucionalizadas para dentro desse programa. Essa é a grande preocupação. E uma preocupação também com os adolescentes. Como eles vão ficar? Porque as famílias acolhedoras, elas acolhem em maior quantidade, imagino, ou também pode ser uma pergunta aqui, crianças mais novas. Então, tem também as crianças, os adolescentes que estão ficando por ali. como é que vai se dar isso dentro desse reordenamento? Porque aí, sim, pegar uma adolescente e mudar ele de instituição, você está quebrando aquele vínculo ali. Então, você gera um outro trauma. Então, não é ao programa, mas é a forma como ele está se dando. Vamos passar, então, agora aqui para escutar a Amanda. Amanda Paiva Vieira Nascimento, ela é assessora e está aqui representando o juiz de direito titular da Vala Cível da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte, doutor José Honório de Rezende. Boa tarde, cumprimento a todos, em nome da deputada. Eu justifico a ausência do doutor José Honório, pois trata-se de a reordenação, trata-se de uma matéria já judicializada e para preservar a discussão e eventuais discussões que podem ser trazidas nos processos, nas ações já existentes. Entendo como muito importante essa discussão aqui existente e não passa batido para a vara a importância dessa discussão, a importância que isso traz para a vida das crianças e adolescentes já institucionalizadas. Entendo os pontos aqui trazidos pela doutora Daniela também, da questão do acolhimento familiar e fixo mais a minha participação na posição de ouvinte justamente para preservar essa posição do juízo na imparcialidade e nas discussões processuais das ações que serão trazidas e as já existentes. Obrigada. Joia, doutora Amanda. Agradeço aqui a sua presença e também agradeço aqui de público o juiz de direito, doutor José Anório, por ter tido esse cuidado de encaminhá-la para poder representar aqui, porque já tem um processo em andamento e é importante que vocês também absorvam toda essa escuta aqui para desenvolver os trabalhos que estão postos para frente. Muito obrigada. Eu vou passar agora para a Marisabel. Marisabel Gomes de Oliveira está aqui representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social na pessoa da secretária Elisabeth Jucá. Obrigada. Eu cumprimento a todos. Desejo uma ótima tarde. Acredito que estamos tendo, a partir do momento que estamos tendo esse espaço de debate, com um tema tão importante para todos. É muito bom ver todas as instituições que são de suma importância para a política pública de assistência social. Como a doutora disse, vocês são parceiros muito importantes para fazer toda essa política acontecer. Eu sou referência técnica da Diretoria de Proteção Especial de Alta Complexidade, da Subsecretaria de Assistência Social, e estou aqui representando e a pedido da nossa secretária Elisabeth Jucá e a subsecretária Mariana Franco. Então, é com muito prazer que estamos aqui absorvendo também todo o diálogo, todo o debate. Me coloco à disposição para levar na íntegra tudo o que está sendo debatido e discutido. Enquanto responsável, enquanto a CEDESI responsável por apoiar tecnicamente os 853 municípios e Belo Horizonte fazendo parte desses 853 municípios, a nossa diretoria, a nossa subsecretaria, a CEDESI, está à disposição para auxiliar, acompanhar, participar de todo esse debate, de todo esse reordenamento, que é de suma importância, que é uma temática delicada, é necessária, mas é delicada, é necessário um plano de transição com muito carinho, cuidado, porque nós estamos trabalhando com vidas que já foram violadas, que estão com seus direitos violados, e nós, enquanto Estado, enquanto políticas, não podemos ser responsáveis por violar ainda mais. Então, agradeço a oportunidade, ao convite, e me coloco à disposição aqui para o município também de Belo Horizonte, que é parceiro do Estado, que desenvolve trabalhos também muito bacanas, são referências, que é referência de muitos serviços implantados aqui no Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte é referência, e que possamos caminhar juntos em mais essa etapa. Obrigada. Muito obrigada, Maria Isabel, aqui representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Bom, gente, agora, nós vamos passar a palavra aqui para os representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, representando aqui a secretária, Rosilene Cristina Rocha. Vou passar a palavra primeiro para o meu colega e querido amigo e parceiro de muitas lutas, José Ferreira da Cruz, que é secretário adjunto da Secretaria, e tenho a alegria, Zé Cruz, de dizer, sim, somos colegas de profissão, também assistentes sociais, compartilhamos várias discussões nos conselhos, no Conselho Municipal em Defesa das Crianças e Adolescentes, no Conselho de Assistência Social, fomos secretários juntos na Administração Municipal no ano de 2017, pessoa pela qual eu tenho o maior respeito e carinho, mas, Cruz, a gente tem aqui uma questão que nos inquieta bastante, que é a garantia e a proteção das crianças e adolescentes, e algumas questões que precisam ser respondidas para que todas essas instituições e toda a população que está nos acompanhando compreenda bem e possa compreender esse processo e ver esses pontos que é dessa transição. Então, as perguntas que foram apresentadas à secretária e também trazidas aqui pelas outras instituições, nós queremos ouvir de vocês como é que isso está funcionando, como é que esse processo de reordenamento está se dando nessa questão dos prazos e, propriamente, a proteção das crianças e adolescentes. Então, seja muito bem-vindo aqui na Assembleia. Vamos te deixar com a palavra. Obrigado, deputada. Quero externar meu abraço forte, fraterno, dizer da honra, da alegria, do convite, retornar a essa casa, a Casa do Povo, lhe cumprimentar, demonstra para a cidade, para o Estado de Minas Gerais, um mandato linkado nas questões sociais, com a pauta, principalmente a pauta da assistência social, poucos são os mandatos nessa casa que traz na prioridade esta política pública. Então, dizer que estar aqui sob a sua direção, presidência desta importante audiência pública, é uma honra e uma alegria. Várias foram as outras, várias pautas conjuntas, vários diálogos. Então, quero dizer desta alegria e em seu nome, cumprimentar todos os integrantes dessa mesa, cumprimentar todos os dirigentes, coordenadores e equipes, trabalhadores da rede de acolhimento institucional do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte, que aqui estão presentes, dizer, deputada, que eu tenho muita honra e muito orgulho de, junto aqui com meu querido colega Afonso, meu amigo, subsecretário de Planejamento, de Gestão e Finanças, de coordenar esse processo. Vivemos anos muito difíceis, os últimos anos foram muito difíceis, doloridos, para quem está na gestão pública, principalmente no campo da assistência social. Vivenciamos um total desmonte do maior sistema público de proteção social no país, do Sistema Único de Assistência Social. E esse desmonte é traduzido no orçamento público. Para o ano de 2023, o ano que estamos aqui, o orçamento era na ordem de 96% do orçamento a menos para assistência social por parte do governo federal. Total descaso dos demais entes federados, da União e do Estado, para com os municípios. Para com os municípios e para com a população, principalmente a população mais pobre e vulnerável. Então, foram anos muito difíceis, de subtração, de ruptura de direitos, de descaso, e também nos encontramos, principalmente num contexto de pandemia, também isolados pela ausência de coordenação, de apoio técnico, de financiamento por parte dos entes federativos para com esta política pública. Em Belo Horizonte, nós conseguimos manter a rede de proteção social. Não só manter, manter, qualificar, aprimorar e ampliar, principalmente no contexto do agravamento da pobreza, da extrema pobreza e da ampliação das rupturas de vínculos, em especial no caso de crianças e adolescentes na nossa cidade. Então, é muita honra que a gente tem conduzido esse percurso. O chamado reordenamento, deputada, ele se traduz num estudo de custo que nós conduzimos de forma conjunta entre as duas subsecretarias, gestão social, planejamento, gestão e finanças, de um estudo do real custo do serviço de acolhimento institucional. Nós sinalizamos o estudo do acolhimento institucional para a população idosa, com aumento expressivo, inclusive, do orçamento para qualificar o acolhimento institucional da população idosa e imediatamente iniciamos o acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Um estudo muito importante para que a gente pudesse ter o custo do serviço de acordo com os regramentos estabelecidos pelo Conanda e pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Também, em resposta às várias ações civis já citadas aqui em curso, para que esse reordenamento fosse efetivado na esfera pública para equiparar, organizar a rede de acolhimento institucional de crianças e adolescentes na nossa cidade. Esse estudo nos possibilita não só ampliar o orçamento, mas também fazer uma importante discussão da concepção do serviço. Então, tem uma concepção por trás deste estudo para organizar, para aprimorar, para qualificar essa rede de proteção social à criança e adolescente. Nós não estamos falando de um serviço que é isolado, ele integra uma rede de proteção social na cidade. E, por isso, possibilidades de ajustar, de reorganizar, de reordenar esta rede, compreendendo as demais ações da assistência social de proteção à criança e adolescente na cidade e às suas respectivas famílias. A doutora Daniela já citou aqui muito bem o família acolhedora, o serviço família acolhedora, o acolhimento familiar como estratégias e modalidades extremamente relevantes e importantes para ampliar a nossa capacidade de proteção à criança e adolescente. Vocês sabem que o família acolhedora é um salário mínimo por criança, podendo alcançar até três salários mínimos no núcleo de irmãos das crianças. Então, é um subsídio muito importante para as famílias. José Cruz, apesar aqui da notificação do tempo, você pode ficar à vontade. Vou pedir, gente, a todos aqui a compreensão, porque nós precisamos ouvir com profundidade os dados e as informações trazidas pela Prefeitura de Belo Horizonte. então, você fica à vontade. Cruz. Obrigado, deputada. Então, tem um subsídio muito importante para a família que está acolhendo essas crianças e também o programa Família Extensa Guardiã, o Profeg, que também é um salário mínimo, independente do número de criança, é um salário mínimo para a família a família Extensa Guardiã. Família, tios, avós, padrinhos, madrinhas, o vínculo afetivo que a criança tem com a sua família, o Estado efetiva o apoio, porque, a senhora sabe, a deputada, a maioria dessas crianças, elas chegam nessa condição pela situação de pobreza. Nós precisamos, inclusive, rever o modelo de proteção social que temos hoje efetivado. Nós vamos dar um outro passo na cidade muito importante. Nós estamos fazendo uma discussão muito importante, deputados, sobre a economia do cuidado. Isso é muito importante. O Estado tem um dever de prover proteção social. E o direito ao convívio, à convivência familiar e comunitária, ela deve ser efetivada. Esse é o dever do Estado. E nós temos que antecipar a qualquer situação de violação de direito. Então, nós estamos fazendo um outro debate muito importante. Eu já até disse aos dirigentes na sexta-feira, teremos novidades, porque nós vamos ter que avançar. Nós vamos ter que avançar em estratégias que, inclusive, antecipem, previnam a violação de direitos. Doutora Medaniela, nós precisamos dar um passo ao outro. Eu tenho muita... Eu sou uma assistente social, sou servidor público, e cada vez que a gente abre uma unidade de acolhimento social, nós precisamos fazer uma outra análise. Uma outra análise do dever do Estado de prevenir, de antecipar. É o contrário. Nós precisamos virar uma chave... E aí eu estou falando de acolhimento social de crianças, de adolescentes, de jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência. Nós precisamos virar a chave de uma acolhimento social e antecipar a violação de direitos. Esse é um dever ético de todos e todas que atuam no nosso campo, no campo da assistência social. Então, vamos dar passo significativo, porque nós estamos com mais respirar. Já hoje, inclusive, está acontecendo a reunião da CIT, eu nem estou lá, eu também represento Minas Gerais nas comissões intergestores, tanto do Estado, da bipartite quanto da tripartite, com pausas extremamente relevantes para nós retomarmos a ordem da prioridade do orçamento público, inclusive. O secretário nacional, André Quintão, inclusive, até então, deputado estadual e presidiu aqui nessa Assembleia Frente Parlamentar em Defesa dos Suas, hoje, secretário nacional, já anunciou 80% dos, lembra que eu falei dos 96% do orçamento que foi subtraído? 80% já retoma, para os cofres públicos para os municípios, isso é muito importante, nos dá a possibilidade de dar outros passos no modelo de proteção social na cidade, e nós estamos fazendo a discussão do cuidado, do cuidado na perspectiva da economia, do dever do Estado de prover o cuidado, de antecipar, nós estamos olhando para os dados, dados de cadastro único, as famílias são de extrema pobreza, com crianças, de zero a três anos, o quanto de proteção que precisa chegar a essa família para que não haja nenhuma ruptura de vínculo, famílias com idosos, famílias com pessoas com deficiência, enfim, nós estamos, ao mesmo tempo que aprimorando, qualificando, porque o reordenamento trata da qualificação dessa rede de proteção social, com recursos humanos necessários, conforme os regramentos estabelecidos, com recursos para o desenvolvimento do trabalho social, com a regulação, várias, nós vamos ter que fazer, regulação, porque eu ouvi aqui o pessoal do Herdeiro de Jesus dizendo da regulação da vaga, nós precisamos dar passos aos outros, e eu me comprometi, inclusive, com os dirigentes na sexta-feira passada, nós precisamos discutir as atribuições dos profissionais que estão nessas unidades, porque não é todo mundo faz tudo a mesma coisa, então, nós precisamos dar um outro passo, nós precisamos fazer a regulação da vaga, nós precisamos tratar de vários outros pontos, de outros aspectos que nos desafiam, estou falando que está tudo uma maravilha, mas saímos, deputada, com esse estudo de um orçamento de 25 milhões para um orçamento de 31 milhões, estamos ampliando 6 milhões de reais com recurso próprio do município, o orçamento dessa rede, nós estamos saindo hoje, tendo em vista todas as ações civis, de 404 vagas para 444 vagas com o reordenamento, com o que nós chamamos de qualificação da rede de acolhimento institucional de crianças e adolescentes na cidade, e com todo o esforço, porque, a senhora sabe, deputada, que o Família Colhedora e o Família Extensa Guardiã requerem a aplicação da medida, da medida de proteção, hoje, na Prefeitura de Belo Horizonte, é automático, automático e regular, requisitor automaticamente é inserido nessas duas estratégias, por compreender de que ela é a prioritária, e mantendo uma rede, e nós sabemos, cada um de vocês aqui sabem disso, cada criança é uma criança, cada adolescente é uma adolescente, com a sua história, com o seu tempo, e o tempo nosso, o tempo da equipe de vocês que estão lá no acolhimento, a nossa, tem um tempo nesse percurso para que o direito ao convívio seja efetivado, mas que, na nossa direção, é que ele seja efetivado com a maior brevidade possível, porque nós sabemos do significado de um dia, de uma criança, uma unidade de economia institucional, nós sabemos o significado. Eu disse, deputada, também, a todos os dirigentes, coordenadores, nesse percurso, nesse processo, da nossa corresponsabilidade, da nossa corresponsabilidade nesse processo. Não é mais olhar, apontar o dedo, ou só fiscalizar, não é nessa perspectiva que nós temos atuado. Temos atuado com muita responsabilidade, com uma gestão compartilhada, com colegiados instituídos, onde participam todos, todas as coordenações que participam do nosso colegiado, estamos aqui, inclusive, com a equipe toda que está conduzindo esse processo comigo, nosso diretor Marcel, nossa gerente Sandra, da gestão do serviço de alta complexidade, Pedrinho, nosso coordenador central de vagas, enfim, pela responsabilidade. Somos todos servidores públicos, respondemos eticamente, inclusive, pela execução ou pela omissão. Então, nós estamos conduzindo com muita responsabilidade esse percurso, esse processo, e com o diálogo. 40 reuniões já realizadas nesse processo. Reuniões coletivas e reuniões individuais, porque tem particularidade, tem especificidade. O pastor Adriano mesmo disse aqui que, principalmente na discussão da gestão financeira e orçamentária, tem um histórico, tem um histórico desse processo, da instalação, da instituição, das organizações, das parcerias firmadas, das diferenciações de salários na rede, enfim, tem questões que são individuais, que não é no coletivo, mas as questões coletivas, inclusive, na sexta-feira, foi uma excelente reunião que nós conduzimos, Afonso e eu, e chegamos a validar o produto desse processo. A partir desse processo, a partir desse acúmulo, desse estudo do custo, dos regramentos, claro, temos aí um processo, um percurso ainda. O diálogo, a apresentação e o diálogo nos conselhos, já tivemos no Conselho da Criança e Adolescente, já apresentamos, lá atrás o início, agora precisamos retornar, inclusive, já estamos convidados e articulados com o presidente do conselho para a gente apresentar novamente esse produto final aos respectivos conselhos da Criança e do Adolescente, da Assistência Social e também, junto com a Procuradoria-Geral do Município, ao Ministério Público, ao Judiciário, enfim. Então, estamos com toda a organização, todo o registro desse percurso, desse processo, para que nós possamos, agora, fazer os diálogos necessários aos respectivos conselhos depois dessa construção conjunta. e dizer, deputado, que esse estudo de custo, esse produto final, ele tem uma valiosa contribuição da rede. Muitas foram as contribuições colocadas pela nossa rede. Eu tenho muito orgulho, já disse, aos dirigentes, de entidades e organizações de assistência social, muito sérias, na cidade de Belo Horizonte, que efetivam o acolhimento institucional e que eu tenho muita honra do diálogo sempre e da construção conjunta, sempre republicana, sempre com a dimensão técnica e ética inerente à nossa atuação, seja do poder público, seja das organizações que estão vinculadas ao sistema único de assistência social da nossa cidade. Então, é isso. Estou à disposição para as perguntas, para nós irmos aprofundando, dizer, deputado, aqui respondemos, peço desculpas, mas recebemos ontem as 13 perguntas e respondemos à deputada por escrito também, mas estamos à disposição, estamos em todos os diálogos, tivemos com o doutor Zeronor na semana passada também, nossa equipe, Afonso, enfim, para todos os diálogos apresentarem esse processo, esse percurso e o produto que nós estamos chegando com ele, que, de fato, ele tem essa finalidade, de qualificar. E aí, deputada, também, claro, hoje nós tivemos uma reunião mais cedo, do Comé, me comprometi de identificar uma situação, porque tem o tempo mesmo, tem o tempo da criança, tem o tempo de todo o processo técnico, ético, principalmente nas transferências dessas crianças, se tem alguma questão, eu já disse isso hoje mais cedo a eles, nós vamos tratar essas questões, nós não vamos, de forma nenhuma, olhar e desolhar, nenhuma parceria será findada sem o devido tratamento de cada caso, nenhuma. essa é uma responsabilidade que nos é inerente, temos todo o percurso e todo o tempo necessário para esta referência ou contra-referência, enfim, transferência, parece que nós estamos transferindo algo, mas para esse referenciamento, seja no Família Acolhedora, seja em outra unidade de acolhimento nacional, que tenha todo o processo técnico e metodológico para essa finalidade. São vidas, não são números, alguém aqui disse isso, são vidas, e a proteção à criança e adolescente é a nossa prioridade absoluta. Então, só quero reafirmar esse compromisso nosso de estar nessa condução e nessa condução com corresponsabilidade, com as organizações, com as entidades que integram os ruas de Belo Horizonte. muito obrigada, Zé Cruz. Nós vamos abrir aqui para a intervenção, das que estão aqui participando conosco, mas, Zé, eu tinha até anotado aqui algumas questões no decorrer da sua fala, e você conclui com uma questão que é extremamente importante para todos nós aqui, para a imprensa, que está aqui também presente, a nossa audiência está sendo transmitida ao vivo aqui pela TV Assembleia. você, então, no final, manifesta claramente esse compromisso, e eu queria a sua assertiva, de que não serão feitas nenhuma transferência abruptamente, que será respeitado o tempo de estudo, de casos de cada uma das crianças e adolescentes que estão no acolhimento institucional dessas instituições. Posso dizer e compreendo que não será feito, nenhum fechamento, serão feitas as melhorias dessas instituições. Esse é o compromisso que você apresenta aqui para nós, de que vai tratar individualmente os casos institucionais, respeitando o prazo, o tempo necessário para o estudo individualizado de cada criança e adolescente que está institucionalizado, com os estudos que vão ser feitos e a garantia do não fechamento. É isso? Nós estamos reafirmando aqui o processo que já acontece. A referência de uma criança que está em um acolhimento institucional para um acolhimento em família, o acolhimento familiar, tem um percurso técnico-metodológico. Ele já é, ele já acontece. no sistema. O que estamos reafirmando é, porque tem alguns distratos, são três? Cinco. Tem cinco distratos de organizações nesse processo. É... Hã? Duas já finalizadas. Quer passar para ele? Duas já finalizadas, mas o nosso compromisso, deputado, é de que nenhuma destas crianças que estão nessas unidades, elas serão... Aliás, nenhuma for encerrada até agora. Finalizar o processo da referência, seja em família acolhedora, seja em uma outra unidade de acolhimento institucional, mas que nenhuma será encerrada antes de concluir o último caso, a discussão, o referenciamento, seja em família acolhedora ou seja em acolhimento institucional. Esse é o nosso compromisso e estou acompanhando de perto todo esse percurso. Vamos passar aqui a palavra para o... Afonso, Afonso Nunes da Cruz Neto, que é subsecretário da Subsecretaria de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania para suas colocações. Depois do Afonso, nós vamos abrir aqui para as intervenções, a gente tem três inscrições que já chegaram aqui e depois nós vamos passar para as considerações finais da mesa. Então, nesse momento, se quiser fazer alguma pergunta, algum esclarecimento dentro da fala do Cruz e do Afonso, fiquem à vontade. Muito boa tarde a todas e todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes e a mesa, em nome da deputada. Obrigado, deputada, por esse espaço de diálogo, mais esse espaço dentro da Assembleia Legislativa para que a gente possa continuar dialogando, buscando qualificar, ampliar de forma participativa e democrática a qualificação dessa rede de acolhimento de proteção social para crianças e adolescentes. Prometo ser bem breve, acho que o secretário José Cruz já trouxe os elementos centrais e principais em relação a esse sistema de proteção, mas tem alguns pontos importantes que eu gostaria de destacar, e já há bastante tempo eu venho acompanhando, também sou servidor da prefeitura, desde 2010, e venho, acho que o meu trabalho que eu fiz enquanto analista da prefeitura, da área de planejamento, foi lidar com as demandas relacionadas ao serviço de acolhimento de crianças e adolescentes, então a gente já vem há algum tempo estudando, dialogando, de forma muito ampliada e participativa, sobre a necessidade de qualificação, a necessidade de elaboração de estudos de cursos, de padrão de qualidade, em relação a esse serviço e as unidades que temos e a configuração que temos dessa rede de proteção. Então, o estudo de custo e padrão de qualidade, ele está alicerçado em questões técnicas, metodológicas, normativas, legais e infralegais. José Cruz bem disse da resolução do Conanda, conjunta do Conanda, do Conselho Nacional de Assistência Social de 2009, nós temos a resolução do Conselho Municipal dos Direitos de Criança e Adolescente, que também estabelece algumas condições em relação ao serviço de acolhimento na cidade. Essa resolução também tem sido observada para esse dimensionamento. Para além disso, nós temos a Artificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, nós temos a NOB-RH, que estabelece o quadro para a equipe de referência, para a execução do trabalho social. Então, todas essas normativas, essas orientações técnicas, deliberações desses conselhos, dessas instâncias de participação, instâncias deliberativas, elas foram observadas para que a gente pudesse elaborar um estudo que tivesse, por base, as normativas, a qualidade do trabalho social, a amplitude desse trabalho social e, obviamente, o custo necessário, o investimento necessário por parte do Estado em relação à manutenção e qualificação dessa rede. Então, nós estamos falando, nesse estudo, do trabalho social, nós estamos falando das equipes técnicas de referência, de acordo com o que está estabelecido no CONANDA, na resolução, do educador, do auxiliar de educador, do salário que é praticado hoje pelas instituições, inclusive ampliando no nosso estudo de custos os valores hoje que são parâmetros, que são, de fato, realizados nas unidades de acolhimento, as despesas de custeio, que envolvem aluguel, água, luz, telefone, internet, a manutenção dessas unidades e a conservação desses espaços, as atividades coletivas, e essa é uma demanda importantíssima para garantir o direito à convivência comunitária, para que o adolescente, em especial, para que as crianças possam ter acesso a um parque, a um cinema, para que sejam garantidos, de fato, as atividades coletivas. Esse foi um aspecto importante, também considerado no nosso estudo, e a complementação da alimentação. Não sei se é do conhecimento de todo mundo que está aqui nesse espaço, mas a Prefeitura de Belo Horizonte, o município de Belo Horizonte, a gente tem uma política de segurança alimentar robusta, muito bem estabelecida, que compreende a alimentação escolar, que compreende os restaurantes populares e que compreende também a assistência alimentar. Então, é garantida a essas instituições a entrega regular de gêneros alimentícios. Aí nós estamos falando dos não-perecíveis, nós estamos falando das carnes, de hortifruti grangeiros, e pães e folhosos, e outras aquisições necessárias em relação à complementação, as instituições fazem com recurso da parceria. Então, essa complementação de alimentação também foi considerada nesse estudo de custo. E, para além disso, uma outra necessidade real, e que precisa ser plenamente atendida, a demanda das fórmulas infantis para os bebês, que demandam de zero a dois anos, zero a três anos, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Então, esse também foi um item importante, que foi considerado nesse nosso estudo de custo. Então, a gente busca equalizar e responder a todas essas demandas, tudo isso que nós estamos mencionando aqui foi quantificado, foi qualificado, foi absorvido pela administração pública a partir de um diálogo muito franco, muito aberto, que foi sendo desenvolvido com as instituições no percurso. Quando a gente fala de sistema de proteção, o José Cruz bem disse, do sistema de proteção social, da alta complexidade, da rede de proteção social que existe, de acolhimento familiar e acolhimento institucional. Então, o pilar que a gente concluiu, ele é um pilar extremamente importante na sexta-feira, é do padrão de qualidade e custo para funcionamento pleno de humanidade e acolhimento institucional. E quais são os critérios que foram colocados? Além das questões normativas, deliberativas. E esse foi um avanço importantíssimo também. É o atendimento do requisito no seu mais alto grau de convergência com o Conanda em relação às necessidades especiais. O relato do Tamara aqui dá muita concretude para isso. Nós temos uma série de desafios em relação a essa rede de proteção. Os adolescentes, as crianças, por si só, são desafiadoras para todos nós, as nossas famílias. Somos pais e mães, também sabemos dos desafios, mas as crianças que demandam proteção do Estado, elas também têm demandas nessas necessidades especiais, demandas específicas, de acordo com o que é estabelecido no Conanda. Então, essa condição do Conanda foi observada no seu grau mais elevado para o dimensionamento desse quadro de profissionais, de trabalhadores que executam, de fato, trabalho social. Então, nessa nossa condição, depois de bastante diálogo, nós vamos efetivar a redução da quantidade de vagas para 12. A resolução do Conanda estabelece 20. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estabelece 15 para Belo Horizonte. Nós vamos trabalhar com 12. O trabalho que nós estamos efetivando, estamos concluindo com a participação, é um trabalho que a gente tem expectativa que ele seja referência para o país. Nós estamos falando aqui de um aporte de financiamento de uma rede que já conta com investimento de 25 milhões de reais ano de recursos do tesouro para 31, de reajustes que vão ser concedidos na casa de 134% para algumas instituições, para 49, para 72%, para 56%, para que a gente dê condição para que essa rede funcione, para que esse trabalho social aconteça com qualidade, para que ele seja efetivo, para que o direito à convivência comunitária seja garantido, para que se tenha recursos para isso. Isso é responsabilidade do Estado. E essa responsabilidade está sendo materializada nessas parcerias. E ela está se materializando também em relação ao financiamento. Então, esse é um aspecto importante. E, nos passos seguintes, esse é um primeiro pilar que nós estamos edificando de uma forma muito responsável, ética e técnica, é para que a gente consolide, de fato, uma qualificação dessa rede que compreende o acolhimento familiar, que compreende as especificidades e as faixas etárias, essa rede de proteção que a cidade contará depois desse processo. E, muito pelo contrário, a fala da doutora Daniela é muito oportuna nesse sentido. Eu tenho histórico aqui das vagas disponibilizadas de 2013. Nós chegamos a ter um pico de vagas disponibilizadas de 762, próximas das 800 mencionadas pela doutora Daniela, em 2018, exatamente, 2017, 2018. Então, isso demonstra um trabalho muito efetivo, acho que, do sistema de garantia de direitos, e responde também a uma demanda, enfim, judicial de uma ação civil pública, duas, na verdade, que têm repercussões para diversos processos, e foi um mecanismo encontrado pelo Poder Judiciário à época de reduzir vagas nessas unidades. Então, por mais que a gente tivesse parcerias formalizadas que totalizavam 500 vagas, 600 vagas, efetivamente, por conta da incidência das ações civis públicas, e elas foram efetivas durante esse percurso, a gente tinha, de fato, um número bem menor do que esse. Então, com a conclusão desse processo, a gente vai ampliar a quantidade de vagas e não reduzir. Se a gente for considerar a quantidade de vagas com a incidência das ações civis públicas, a gente teria próximo de 400 vagas, 404, para ser mais exato. Com o nosso processo concluído, de forma responsável, de forma dialogada, com todos os atores do sistema de garantia de direitos, nós vamos ampliar em 40 vagas, e vamos ampliar exatamente onde a gente tem a maior demanda hoje para o acolhimento institucional, que são para os adolescentes de 12 a 18 anos. E, para além de ampliar essa quantidade de vagas, vamos qualificar, vamos ter recursos para que as atividades comunitárias, para que esse direito a esse convívio seja garantido. E, no final do processo, isso é muito dinâmico, mas a gente tinha esse levantamento até o final do mês de março de 322 acolhidos. Então, nós ainda teremos, hoje, final de março, pode ser que, no processo, se é diário, a gente tenha uma ampliação, uma redução dessa quantidade de protegidos pelo Estado, por meio de parceria, mas a gente tinha 322, então nós teremos uma rede ainda de acolhimento, estou falando só do acolhimento institucional, maior, mais ampliada, em 30% maior do que a demanda que nós temos efetivamente concretizada hoje para essa medida excepcional, temporária. E, para além disso, a família acolhedora, a família extensa guardiã, acho que isso merece uma outra audiência pública para que a gente possa trabalhar esses dados com muito mais qualidade, acho que é um outro espaço, então, essa rede ainda é complementada com o acolhimento familiar, ela é muito mais ampla do que a dinâmica que a gente tem do acolhimento institucional. Então, gostaria de concluir minha fala aqui, agradecer a todos, parceiros, parceiras nesse processo, nós tivemos uma série de reuniões, e as propostas sempre foram muito efetivas, muito objetivas, muito francas, e foi assim que nós conduzimos esse diálogo até aqui, e é assim que a gente pretende conduzi-lo até a conclusão, até o seu desfecho. Muito obrigado mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Joia, obrigada, Afonso. Afonso, eu ia justamente perguntar sobre números, qual o número de crianças hoje nós temos acolhidos em acolhimento institucional, e se você tem dados da família extensa e da família acolhedora. Esse é um dado que eu gostaria de ter aqui. Quantas crianças estão em acolhimento institucional, ou família acolhedora, ou na família extensa. No caso dessas instituições que foram, que houveram os distratos, foram cinco instituições, quantas crianças e adolescentes estão envolvidas nesse processo, e quais foram os destinos delas. Elas foram para onde? Elas foram para a família acolhedora, foram para a família extensa, foram para as outras instituições. Essas instituições que estão recebendo essas crianças que estão vindo, adolescentes que estão vindo de outros lugares, elas estão preparadas para receber também esse aumento, ou seja, estão ultrapassando o limite, estão preparadas, as adaptações. Tem instituição que era a instituição para acolhimento de zero a seis anos, que estão recebendo agora só adolescentes, estão sendo desativadas? Como é que está funcionando isso? E queria saber também se está sendo garantida a manutenção dessas unidades, dada a decisão judicial que diz da importância e exige a manutenção dessas unidades. Queria que esses dados pudessem também ser trazidos aqui para nós. Antes de abrir para o questionamento aqui da população. Aliás, deixa eu abrir primeiro para as intervenções, são quatro, e aí a gente volta então com essas respostas, acho que esses dados são dados importantes para a gente aqui. Equipe técnica, o Afonso sugeriu audiência pública para tratar especificamente da família acolhedora e... Família extensa, guardiã. Família extensa. Família extensa. Queria já que a gente também pudesse providenciar um requerimento para tais adiências. Então, vamos convidar aqui Letícia Félix. Letícia, tem... A gente... Deixa eu organizar o microfone ali embaixo para mim. Para que ela pudesse... Pode puxar um pouquinho para frente, Letícia? Isso. Letícia, você vai fazer a gentileza de se apresentar, dizer quem você está representando, a instituição, para que fique também registrada aqui nas notas taquigráficas. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos conseguir. Perfeito. Boa tarde a todos. Meu nome é Letícia Félix Mamedes. Eu sou advogada da instituição Comeia. É uma das instituições que está sendo fechada de zero a seis anos. E o meu questionamento para a prefeitura é, assim, apesar de ter falas de diálogo, falas de estudos, falas de entendimentos, eu, particularmente, eu entendo, assim, que a prioridade, com certeza, legal, é da criança ir para a família acolhedora, como bem disse a doutora Daniele. Mas por que não houve um prazo plausível de transferência daquela criança que já estava tendo um estudo técnico na casa de acolhimento? Quer dizer, ou ela já estava sendo estudada pela equipe técnica ou para voltar para a família biológica ou para ser inserida para a adoção. Por que não houve um prazo técnico plausível dela ser desligada da casa de acolhimento? Ao invés dela ser transferida em 15 dias, as famílias acolhedoras começaram a visitar a instituição e, em 15 dias, tivemos duas visitas de 15 minutos. Isso não é tempo plausível de convívio para uma criança ser transferida. Então, eu entendo que a casa de acolhimento deveria ter sido comunicada, vamos ter um prazo de desligamento dessa criança e as crianças novas que deverão ser inseridas, elas iniciarão o acolhimento, elas irem direto para essas famílias acolhedoras ou para o FEG. Então, o meu questionamento é esse. Por que não houve um prazo estipulado técnico plausível para desligamento das crianças? Joia. Obrigada, Letícia. Quero convidar agora a Luana Xavier. Depois da Luana, nós vamos ouvir a Sandra Aline e depois a Amanda Ramos. Luana, se apresenta, por favor, para os registros. Boa tarde a todos e todas. Eu sou técnica, sou assistente social, hoje da Casa das Meninas, sou a César Irmão Sol. E algumas demandas que eu ia perguntar já foram até colocadas por um integrante, que é a questão do família acolhedora. Das experiências que nós tivemos na unidade, há crianças que não têm perfil para o família acolhedora. Crianças, por exemplo, que vêm do movimento de extrema violação relacionada às questões de abusos sexuais, por exemplo, crianças que têm questões de comprometimento cognitivo, mental, a gente percebe que não são público para a família acolhedora. E nem sempre a criança tem uma possibilidade de uma família extensa guardiã para acolher. Quando fala-se da redução de vagas, principalmente, assim, de 7 a 11 anos, para onde essas crianças serão encaminhadas? Porque a gente sabe que, de fato, pelo menos da experiência que a gente teve na unidade, não há possibilidade de encaminhamento para a família acolhedora com esses perfis. São perfis que dificultam, exatamente porque são crianças que demandam também uma atenção maior. Então, nesse caso, eu gostaria de ouvir do município como que ele se posiciona, porque são as experiências que nós já tivemos na unidade e, diante das informações que a gente está recebendo, esse serviço acolheria essas crianças. Reduzindo as vagas, então, essas crianças vão para onde? Ok, Luana, obrigada. Agora, Sandra Aline de Souza. Gente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui enquanto terapeuta ocupacional e enquanto representante do deputado delegado Cristiano Xavier, que apoia essa causa social também, apesar de ser um gabinete voltado para a segurança pública. Obrigada, deputada Ana Paula, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Obrigada a todos por estarem aqui, por uma causa tão justa. É o seguinte, gente, essa demanda chegou a mim. Eu fui no abrigo visitar, porque estava com essa demanda das crianças serem retiradas, nem tudo. E, chegando lá, eu me deparei com uma situação muito tocante, vendo as crianças lá felizes, alegres, não querem sair do abrigo. Por quê? Exatamente por esse vínculo. Elas têm um vínculo afetivo, elas estão ali há um tempo. São crianças que já sofreram violações, e, assim, saindo, também concordo que saindo abruptamente de um abrigo, é mais uma violação psicológica, é uma retirada abrupta de um vínculo. Acredito que isso prejudica muito o desenvolvimento psicomotor da criança. Vamos combinar que essas crianças já estão ali com um atraso no desenvolvimento, talvez causado pelos traumas, talvez causado pela forma como foi essa primeira infância delas, numa situação de vulnerabilidade, a gente não sabe, muitas famílias com as questões de drogas, de várias coisas. Então, eu percebi no desenvolvimento das crianças, algumas crianças com muitas dificuldades, no desenvolvimento psicomotor mesmo, sensorial. Como é que ficaria essa questão da saúde da criança sendo tirada abruptamente de um lugar e indo para outro? Será que isso não ia atrasar mais esse desenvolvimento da criança? E outra pergunta, o que oferece esse programa em termos de continuar esses tratamentos que são oferecidos nos abrigos? Com essa questão que vocês falaram de quanto vai receber cada família, será que é possível continuar esse tratamento com esse valor? Então, escola, saúde e o afeto que elas têm lá no abrigo? Não, também sou contra, não, acho que família estar inserida no meio familiar seria muito bom, mas com condições para isso e que não causasse esse trauma que tem causado. A minha questão é essa. a forma também como estão sendo tiradas essas crianças. Eu estive com essa situação, pode ter sido uma situação atípica dos agentes terem ido lá buscar as crianças e não poderiam fazer isso. Me parece que a instituição já tinha uma liminar do juiz José Honório e, mesmo assim, houve essa questão da prefeitura ir lá tirar as crianças. Estou enganada? Foi essa demanda que chegou. nós tivemos que entrar com a segurança porque é uma questão de respeitar a liminar do juiz. E a outra é o seguinte, é uma outra instituição que chegou à minha demanda, Ana Paula, de uma instituição que está recebendo crianças de outros abrigos. Me parece que a transferência é de um abrigo para outro. Então, assim, eu não sei o que é pior, se é a transferência abruptamente de uma criança com uma família que não conhece, que teve 15 minutos de contato ou de uma criança de um abrigo para outro, que pode causar sequelas psicológicas até maiores. Como é que ela vai se inserir em um grupo sendo que ela já está inserida em outro com outras crianças, com outros vínculos? É difícil isso. E por que esse remanejamento de um abrigo para outro? Essa é a minha questão também. Muito obrigada, gente. Sandra. Agora vamos ouvir Amanda Ramos. Boa tarde. Eu vou tentar ser breve, mas eu represento um grupo aqui que eu não sei se já foi representado antes em alguma audiência. Mas o meu nome é Amanda, eu sou advogada e sou mãe da Beatriz e do Benjamim, sendo que a Beatriz veio pela via biológica e o Benjamim veio pela via adotiva por uma opção nossa mesmo como família. O meu filho, ele ficou durante os sete primeiros meses de vida dele na Colmeia, a qual eu falo desde já, aponto desde já que eu lamento profundamente o encerramento da parceria com a Prefeitura. Gostaria muito de saber os maiores motivos, porque eu creio que isso, secretário, poderia muito ser revisto, porque eu sou muito, muito grata às instituições de acolhimento, em especial à Colmeia, por ter sido família, amor, abrigo, carinho, cuidado com a saúde, com a alimentação do meu filho. quando eu não pude ser. Então, muito obrigada, deixo aqui minha admiração, viu, Malu, e para todas as meninas, a gratidão eterna que eu tenho a vocês por terem cuidado do meu filho durante os sete primeiros anos de vida, meses de vida deles, e tenho certeza que esse é o sentimento de todos os pais adotivos por todas as instituições. Muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem, viu? Eu gostaria de trazer as minhas considerações aqui como mãe, como advogada, porque são algumas impressões que eu tive quando eu tomei conhecimento desse processo que está acontecendo. Não é uma questão aqui de ser a favor ou contra o sistema de acolhimento familiar, família acolhedora. Conheço o sistema, já estudei o sistema americano, advogo muito na área de família, então, tenho conhecimento, mas eu entendo que ambos os sistemas podem ser utilizados e eles podem ser aperfeiçoados. Mas a questão é isso ter se tornado uma política pública do município sem que muitas questões tenham sido respondidas ou esclarecidas. Com todo respeito, não recebo isso em tom de crítica, mas em sete anos de envolvimento com a adoção, eu nunca ouvi falar de acolhimento familiar. Confesso para a senhora, doutora Daniela, me sinto envergonhada, não tinha conhecimento dessa possibilidade no Brasil. Não conheço, tem uma representante do GAAB aqui, doutora Larissa, nos grupos de acolhimento eu nunca ouvi falar, eu não conheço um pai adotivo que tenha recebido um filho que veio de uma família acolhedora, isso não é falado no judiciário, nunca viu uma campanha, inscreva-se para ser uma família acolhedora, ao contrário do apadrinhamento, por exemplo, que a gente vê em campanhas constantes. Então, deixe essa pontuação aqui, porque talvez esteja faltando um diálogo do judiciário com o executivo, para que as famílias que são adotantes em Belo Horizonte ou que gostariam de participar, não pode? Aí é o grande problema. Somos compartimentados no sistema de rede da adoção. Há compartimentação. A título de exemplo, os postulantes da adoção não são ouvidos nesse tipo de questionamento. E é exatamente o meu segundo ponto, prometo ser breve, essa lacuna de postulantes à adoção não saberem disso. Eu creio que é muito importante, porque ela impacta diretamente no processo de adaptação da criança na família substituta. Certamente, é muito diferente você receber uma criança que estava em uma instituição de acolhimento e receber uma criança que estava em uma família acolhedora. Principalmente, se a gente levar em conta a idade que a família acolhedora visa atender, que é de zero a seis anos, onde os vínculos são mais fortes, são criados com mais fortalecimento, como é que você recebe um bebê de sete meses que ficou sete meses em outra família? Claro, como eu falei, creio que ambos os programas podem, têm seus méritos, têm seus deméritos, têm que ser aperfeiçoados, mas eu penso que como adotante seria muito mais difícil uma adaptação de uma criança que ficou, por exemplo, que é o prazo máximo do programa, dois anos numa família substituta. Além disso, a gente sabe que é um programa que nasceu na Austrália, que a gente já deve ter ouvido falar do Foster Care, e ele é muito aplicado em países de primeiro mundo, usando a expressão antiga, de primeiro mundo, que eu falo Estados Unidos, Suécia, Europa, outros países da Europa, eu conheço o Foster Care por causa desses países, que são países com uma realidade social muito diferente da realidade brasileira. São países em que os processos de destituição do poder familiar são muito mais rápidos, há equipe técnica para fiscalização, o perfil das crianças é diferente, são países onde a entrega legal é altamente difundida, então, o número de crianças acolhidas é muito menor. Aqui no Brasil, a média de duração de um processo de destituição, sendo muito generosa, é de, no mínimo, dois anos, embora o ECO estabeleça o prazo de 120 dias para que um processo seja finalizado, um sonho, 120 dias no processo de destituição. Vamos pegar, não, nós temos exemplos bem-sucedidos no Brasil, vamos pegar, então, os exemplos bem-sucedidos no Brasil, que eu fui pesquisar quando eu fiquei sabendo que existia. São Bento do Sul, em Santa Catarina, lá não existem mais instituições de acolhimento, são todas famílias acolhedoras, muito interessante. Só que nós estamos falando de uma cidade com menos de 80 mil habitantes no interior de Santa Catarina. Como que a gente traz isso para uma região como Belo Horizonte? Aí nós temos um exemplo que seria mais próximo, que é o exemplo de Campinas, que também traz essa questão das famílias, das famílias, acolhimento familiar, vou usar o termo do ECA. Mas como que é a equipe técnica de Campinas? Como que é a equipe técnica psicossocial do judiciário lá? Como que é feita a fiscalização lá? Por quê? Aqui em Belo Horizonte, a realidade que eu conheço é que nós temos quase 3 milhões de habitantes, até onde eu sei, doutora, desculpa, Amanda também me achará, me corrija se eu estiver enganada, mas até onde eu sei, eram 23 técnicos lá na vara da infância, na vara civil da infância, 11 se aposentaram e não foram substituídos. Então, eles trabalham em uma sobrecarga gigantesca. A promotoria e a vara de proteção à criança trabalham também em sobrecarga. Então, a fiscalização de uma instituição, pessoa jurídica, já é precária. E não estou aqui fazendo crítica a nenhuma instituição, mas a gente sabe que essa fiscalização precisa acontecer e ela já é difícil. Então, como que vai ser feita, se já é feita essa fiscalização sobre essas famílias? Se a Secretaria de Estudo Familiar, a CEF lá da vara civil, já encontra dificuldades para fiscalizar as instituições. E mais um ponto que foi trazido por alguém aqui, como será garantida a segurança dessas famílias acolhedoras, uma vez que elas podem sofrer ameaças e represálias por parte da família de origem? Foi relatado aqui ameaças que as instituições recebem. A gente sabe que vocês recebem pessoas na porta ameaçando. E se essa família toma conhecimento por algum motivo, onde que a criança está, como é garantida a segurança dessa família, desse menino que é envolvido com tráfico? E aí, deixo assim, pensando em mim mesma, o que pensam os habilitados para a adoção desse sistema de acolhimento, dessa forma de acolhimento? Eu creio que isso precisa ser ouvido, porque nós somos os destinatários finais de toda a política que está sendo resolvido aqui. Quando essa criança sair do sistema de acolhimento, ela vai vir para nós. Então, nós somos diretamente interessados nessa questão. E, por fim, desculpe tomar tanto tempo, mas só alguns pontos que talvez eu gostaria de esclarecer, é que, se uma pessoa qualquer, deputada, quisesse voluntariar em uma instituição de acolhimento, ela pode. Um habilitado para adoção não pode. o motivo, a proteção emocional dos adotantes e das crianças que podem criar uma falsa expectativa de adoção. Isso é o que nos é passado. Como que fica essa questão nas famílias acolhedoras? Porque a gente não pode nem passar na porta do abrigo. Aqui eu sei que não é toda instituição de acolhimento que é assim, mas em algumas comarcas é. A pessoa que é habilitada para adoção, ela não pode, de jeito nenhum, visitar um abrigo. Então, como que fica essa questão da quebra? Porque aí você não pode visitar, mas você pode colocar a criança dentro de outra família e falar, eles não vão te adotar. Como que fica essa questão? Como que fica, onde fica a isonomia com os habilitados para adoção que encontram inúmeras dificuldades de chegar perto das crianças acolhidas? O mesmo acontece com o apadrinhamento. Quem é padrinha não pode adotar. Todavia, um dos argumentos favoráveis ao foster care em outros países é justamente a maior chance de adoção por parte das famílias acolhedoras. É essa a intenção do município de Belo Horizonte? Que essas crianças sejam incentivadas a serem adotadas pelas famílias acolhedoras? Se for, principalmente no caso das crianças acima de cinco anos, talvez até possa ser incentivado, porque a gente sabe as dificuldades desse perfil. Mas os habilitados para adoção passarão a ser tratados com isonomia? Poderão se habilitar para adoção e, ao mesmo tempo, serem famílias acolhedoras? E o contrário? E se o vínculo estabelecido com a criança se tornar tão forte que a família acolhedora sinta o desejo de adotar? Como será tratado o melhor interesse da criança, uma vez que, possivelmente, ela já possui vínculo com aquele núcleo familiar? E, se priorizado o melhor interesse da criança, como fica o respeito ao devido processo legal em relação a todas as pessoas que passaram por um rigoroso processo de habilitação para adoção e esperam há anos na fila? E, em relação aos focos nas crianças de zero a seis anos, justamente o período em que os vínculos afetivos são mais fortemente estabelecidos, como que se sentirá essa criança após ser desvinculada de sua família acolhedora e recolocada em família substituta depois de dois anos convivendo naquele grupo familiar, adquirindo seus costumes e aprendendo seus valores? Como isso afeta os postulantes de adoção? O grande problema que eu vejo na implantação dessa política é que, mais uma vez, ao invés de se priorizar a resolução definitiva da situação da criança por meio de processos mais céleres, por meio de uma ordenação melhor da rede, são criadas novas discussões sobre o período em que elas ficam sem definição legal e, consequentemente, sem qualquer estabilidade emocional e sem chance de encontrarem uma família definitiva. Como mãe, que antes de encontrar seu filho, vivia angustiada sobre como ele estava sendo cuidado, eu afirmo que não confio e não concordo com a forma como as coisas estão sendo conduzidas pelo município. Existem perguntas seríssimas que precisam ser respondidas antes de se colocar crianças vulneráveis nessa situação, inclusive correndo novos riscos de negligência. Além disso, as pessoas que podem ser diretamente impactadas por essas políticas que não estão sendo ouvidas. Eu espero que o melhor interesse das crianças e dos adolescentes em situação de risco seja colocada em primeiro lugar, não através de programas bem-sucedidos em outros locais e nem com base simplesmente nos orçamentos, mas dentro da proteção que eles merecem e da realidade fática do município de Belo Horizonte. Obrigada. Perdão por tomar tanto tempo. Muito obrigada, Amanda. Avançou um pouco o tempo, mas trouxe questões seríssimas, ponderações que nós gostaríamos aqui que o município pudesse responder. Até entendo que uma questão ou outra talvez não seja possível ser respondida aqui por tratar de uma esfera que não está representada aqui para responder, mas são questões importantes, inclusive anotei algumas das perguntas que você já trouxe aqui para voltar a pergunta ao município. Então, muito obrigada pela sua participação. Para encerrar aqui as participações do público, vou abrir a palavra ao ex-conselheiro tutelar, já adicionantes para suas colocações breves. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar a deputada Ana Paula por essa iniciativa, dessa audiência pública de tamanha relevância para a rede de proteção à criança e adolescente. Então, parabéns. É realmente um trabalho brilhante. Bom, vou falar desse lugar, do lugar de uma pessoa que atuou durante seis anos na defesa dos direitos da criança e do adolescente. E a minha atuação foi de 2010 a janeiro de 2016. E eu passei por um período onde as vagas não existiam. Eu passei por um período onde as crianças dormiam com a gente no plantão do conselho tutelar sem a menor estrutura. Isso era aterrorizante para nós, conselheiros tutelares, e, evidentemente, muito pior para as crianças e adolescentes. Então, isso são momentos traumáticos que eu trago comigo até hoje. Eu não tenho dúvida que aquelas crianças que passaram por isso também naquela época também sentem um pouco desse trauma de uma forma ou de outra. Portanto, para mim, ouvir que haverá o fechamento de instituições de acolhimento é aterrorizante, porque a minha memória me conduz a esse momento, a esse lugar, que hoje, pela fala da prefeitura, é uma situação diferente, mas é aterrorizante eu escutar isso. Eu posso dizer com muita tranquilidade que eu, e também com muito respeito, discordo da doutora Daniela, porque, para mim, vaga é para sobrar mesmo. Abrir tem que ter vaga sobrando sempre. É porque, no final, o contrário é doloroso e irreversível. Quando você não tem onde acolher uma criança e adolescente, esse prejuízo, eu vou repetir, é irreversível. Então, tem que sobrar mesmo. Tem que ter vaga sobrando mesmo. É óbvio e lógico que, na cabeça de cada uma e de cada uma aqui presente, a gente sabe que o nosso sonho é que um dia não precisaremos ter mais instituições de acolhimento. Meu Deus, que sonho! Que sonho europeu é esse que a gente vive? Mas não é a nossa realidade. Já avançamos, mas ainda falta muito. Bom, para concluir minha fala, eu acredito que, quando a gente chega no ponto de ter que decidir, ou através do Conselho do Judiciário da Infância, pelo acolhimento institucional, pela família acolhedora, abram parênteses para poder fazer acordo com a doutora Amanda, que aqui acabou de dizer, de fato, eu acompanhei o início da implementação da família acolhedora no município de Belo Horizonte. E a confusão era imensa. Porque, se você tem na ponta uma regra, que a família acolhedora não deve ter o interesse de acolher, mas ela deve ter a obrigação de promover afeto, meu Deus, que contradição gigante é essa? Que loucura! e isso causava uma confusão para a família que recebe, para a criança que está sendo acolhida por aquela família. Então, assim, isso foi lá no início de 2015, início de 2016 também. Enfim, eu quero concluir, e isso é uma coisa que me emociona, porque eu acho que quem trabalha na ponta, ou quem já trabalhou no serviço social, só deve estar nessa função por amor. porque não há outra razão para alguém viver servindo outras pessoas se não for por amor, sobretudo, crianças e adolescentes e aqui, em se tratando de um dia tão trágico para quem vive dedicando a sua vida a cuidar de crianças, e eu me refiro à tragédia que aconteceu em Blumenau. Bom, então, para concluir, eu digo o seguinte, que da forma que está sendo feita, e eu estou aqui acompanhando a audiência o tempo inteiro, ouvindo a fala de cada um, e percebendo que nessa intenção do município existe uma transferência meio abúlpita de certos adolescentes e crianças de uma instituição para outra, eu preciso dizer que, infelizmente, o município comete uma outra violação. Aquela criança que já estava ali num período de tentar uma reabilitação, uma ressocialização, um acolhimento, ela está sofrendo, mais uma vez, uma violação, e dessa vez, uma violação partindo do próprio município. É isso. Obrigado. muito obrigada, Jadson. Eu quero perguntar aqui à mesa se alguém quer fazer mais alguma colocação antes de a gente voltar a palavra para a prefeitura. Você gostaria? Maria Luíza, pode fazer. Primeiro, a respeito do acolhimento familiar, que em Belo Horizonte nós temos o programa Família Acolhedora. Eu queria reforçar que, enquanto o Comeia e acredito que as outras instituições também, nós acreditamos na seriedade do programa, não temos nenhuma questão pessoal com o programa Família Acolhedora. Entretanto, com o compromisso que o José já estabeleceu com todas as nossas instituições. A forma com que essas transferências para as famílias acolhedoras se darão. Pois a gente sabe que para um processo de reintegração familiar, um processo de adoção, por exemplo, existe todo um cuidado e um zelo para a vinculação dessa criança, para a socialização, para a saída dela da instituição. Então, como o José se comprometeu a essa questão, nós temos a garantia de todas as instituições de que isso é um compromisso estabelecido pelo município. Esse zelo que é muito importante. O município também informou que as vagas passam de 404 para 444. Nós gostaríamos ainda de entender como que fica essa distribuição por faixas etárias, pois o que foi informado nas reuniões preliminares que era a diminuição das vagas de 0 a 6. Então, nós gostaríamos de entender se tem ou não essa diminuição de vagas ou se é realmente uma ampliação. Um outro ponto também é que o reordenamento, vamos dizer, a qualificação do serviço, por mais que já teve essas 40 reuniões que foram citadas, está em processo de discussão, ele teve o seu início. Então, nós já temos realmente instituições fechadas, que são duas citadas, três que estão nesse processo ainda, incluindo a nossa instituição, e outras instituições para mudanças de faixa etária, que terão ainda as crianças transferidas. e a prefeitura, ela tem a total gerência das políticas públicas, mas não teve a total transparência, de acordo com o nosso entendimento, e nem a participação dos outros órgãos competentes, que seriam os conselhos, o Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude. Então, nós gostaríamos de ressaltar isso. É isso, obrigada, deputada. Muito bem, obrigada, Maria Luíza. Mais alguém gostaria de fazer alguma ponderação? Gente, eu vou passar a palavra aqui para o José Cruz, que pode compartilhar ali com o Afonso, estão aqui representando a prefeitura, e deixar bem claro aqui que nós estamos aqui tratando de poder público municipal que interage com as instituições, que mantém contato, faz reuniões, já foram ditos aqui por eles mais de 40 reuniões, sejam elas coletivas ou individualizadas, mas, pelo que eu estou percebendo, e foi, inclusive, o que nos motivou a convocar essa importantíssima audiência pública, é que, embora se tenha esse contato, as respostas ainda estão muito pouco consistentes, tanto que elas se repetem na fala de vários e de várias que aqui se pronunciaram. Então, acho que a gente precisa, Zé, de respostas mais objetivas. Acho que, embora tenha tido esse contato, tenha tido essas reuniões, me parece que não há ainda uma concretização das respostas da Prefeitura de Belo Horizonte. Sinto isso, é isso mesmo, gente? Ou é um... Ou eu não estou conseguindo captar aqui a solidez dessas respostas? Por exemplo, em relação aos números, nós estamos falando de um aumento de 40 vagas ou uma diminuição do atendimento em alguma faixa etária. Nós estamos falando, efetivamente, do fechamento de algumas instituições e encaminhamento dessas crianças e adolescentes para as famílias acolhedoras ou de um remanejamento entre as próprias instituições. Acho que isso também é uma outra coisa que não está muito clara para a gente. a doutora Amanda que trouxe outros tantos dados que também precisam de respostas. Então, eu queria pedir para a Prefeitura essas respostas objetivas com os dados, com os números. Vocês que participaram desses encontros, dessas reuniões, se não tiverem contemplado com as respostas, por favor, fiquem à vontade para fazerem novamente os questionamentos. Tá? 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 Bom, eu vou iniciar então aqui um conjunto de respostas, depois passo para o secretário José Cruz. Até em relação aqui já foi levantado inicialmente, mas as questões que foram aparecendo aqui na fala dos participantes. Em relação ao encerramento das parcerias, teve uma notificação formal, que é uma condição prevista no próprio tema de parceria, mas, de fato, o encerramento dessas parcerias ainda não aconteceu, até porque as instituições, algumas ainda estão no processo, e até recebendo recursos nesse período. Nós pagamos as parcelas de janeiro, fevereiro, março, de abril, para as instituições, inclusive, que estão aí no processo de encerramento. No processo de qualificação, de organização dessa rede de proteção a partir da conjuntura e das necessidades de proteção que se apresentam na cidade hoje, nenhuma instituição ainda está executando efetivamente esse serviço qualificado. Nenhuma instituição está recebendo um recurso ainda em relação a essa proposta que está na mesa. Nós temos chamado de proposta o tempo todo porque, lá atrás, quando nós iniciamos o diálogo, foi colocada na mesa uma proposta para o coletivo de dirigentes, que são os nossos parceiros imediatos. E nós fomos muito transparentes, muito francos e objetivos ali naquele momento de que, a partir do momento que nós estivéssemos, de fato, a consolidação dessa proposta, aí, sim, para a discussão da rede de proteção, nós teríamos envolvimento dos demais atores do sistema de garantia de direitos. Mas não dá para sair de uma reunião com os parceiros imediatos da prefeitura, que são os dirigentes e as OSCs parceiras, sem uma convergência em relação à questão principal, e aí estou falando só objetivamente, do padrão de qualidade e custo em relação a cada unidade. Então, é bom que a gente separe essas duas coisas. Uma coisa é padrão de qualidade e custo relacionado ao serviço. Outra coisa é tamanho de rede de proteção social. É a organização dessa rede de proteção social em relação às desproteções que atravessam a cidade hoje. Então, são dois pontos separados. E nós vamos fazer a apresentação dessa rede de proteção social, qualificada, reconfigurada, do tamanho que ela tem que ser. Nenhuma instituição vai ficar aqui estrangulada em relação à sua capacidade instalada. Mesmo após a reorganização dessa rede, nós teremos, em média, uma taxa de ocupação, considerando os números que estão hoje apontados, no final de março, de 70%. A situação que a gente está vivenciando no momento, e aí reitero, é especialmente em relação a algumas faixas etárias, onde a gente tem mais demanda por acolhimento institucional e não temos, de fato, a provisão de vagas. Então, tem dois processos aí, da qualificação e da reconfiguração. Chamamos de reordenamento, mas podemos chamar de qualificação, de fato, dessa rede de proteção social. E o outro compromisso que nós fizemos também com as instituições, perante todas as instituições que estão tendo suas parcerias rescindidas, em algum momento desse processo, é de que a gente não iria olhar para a situação, inclusive, de passivo trabalhista delas e não fazer nada com isso. Essa é a realidade concreta hoje dessa rede. Elas recebem os recursos para pagar o salário às vezes do mês, está vencendo o mês anterior, e é um ponto de inflexão que nós precisamos mudar, que nós precisamos girar. E é o que a gente está fazendo aqui com esse estudo. Mas, em relação a essas, a esse passivo trabalhista, a essas condições trabalhistas que precedem a esse processo de qualificação, a nossa proposta, inclusive, era acolher essas demandas. Está se encerrando uma parceria, ter um passivo trabalhista ali, para garantir esses direitos trabalhistas, inclusive, a nossa proposta era protelar, era manter essa parceria, era pagar, de fato, mais algumas parcelas da parceria, para que as instituições tivessem, inclusive, condições financeiras para fazer esse encerramento de forma digna, respeitando os direitos trabalhistas, garantindo, inclusive, esse direito. Então, também tem essa nossa preocupação. Em relação à família acolhedora, à família extensa, e à questão das decisões judiciais, e como o percurso se deu, vou deixar para o secretário José dizer, mas, em relação à configuração das vagas, reitero esse ponto. Com a incidência das ações civis públicas, a gente tem uma redução extremamente significativa da rede de proteção. Se a gente tem lá vagas parcerizadas, financiadas, nos padrões atuais, de 596 vagas, com a incidência das ações civis públicas, são duas, com repercussões em diversas parcerias, a gente fez esse cálculo, elas caem para 404. Efetivamente, em 404, nós temos um ponto de inflexão importante em relação ao acolhimento, hoje, de adolescentes, na faixa etária de 12 e 18. Com a nossa proposta, de qualificação dessa rede, o que conta com vários estudos, propostas, pilares para poder reconfigurar, potencializar essa rede de proteção, a gente teria, em média, uma taxa de ocupação de 70% para todas as faixas etárias. Estou falando de 0 a 6, 7 a 11, 12 a 17. A liminar foi citada, nós temos conhecimento, a liminar, estamos cumprindo com a liminar, obviamente, nós vamos dialogar dentro do Poder Judiciário, vamos procurar os atores institucionais para que a gente consiga e termos, enfim, segurança, em otimismo, nós vamos conseguir êxito, porque a nossa intenção aqui de forma nenhuma é precarizar, nem se proteger, muito pelo contrário, de qualificar, de ampliar, de qualificar esse serviço, mas a liminar menciona, inclusive, um quadro de 2019, de vagas, no próprio ano de 2019, 20, 21, 22, unidades foram abertas, algumas parcerias foram encerradas por interesse da própria parceira, tem essa condição também, então, tratar e olhar para 2019, olhar para esse passado já distante da nossa realidade, não seria também razoável para esse processo, então, objetivamente, tratando da nossa realidade hoje é essa, a gente tem, em tese, virtualmente, essas 596 vagas financiadas, materialmente, objetivamente, com a incidência das ações civis públicas, a gente tem uma redução drástica disso para 404, no nosso processo de qualificação, e, não vamos nem chamar de reordenamento, mas de qualificação, de potencialização dessa rede de proteção, a gente teria 444, nos dados levantados no final de março, 322 acolhidos, então, uma rede de proteção maior, em 30% maior do que a nossa demanda, e isso equalizado para todas as faixas etárias, para que nenhuma medida judicial seja descumprida, para que essa rede conte com o tamanho, conte com a qualidade necessária, para que a gente consiga, de fato, proteger nossas crianças e adolescentes da cidade de Belo Horizonte. Os demais questionamentos, eu tomei nota aqui, mas vou passar aqui para o secretário José Cruz, então, obrigado. Sobre as instituições que tiveram, foram encerradas, as atividades encerradas, qual foi o destino dessas crianças, adolescentes, quantas são? Eu não vou saber que é o número certinho, deputada, mas a gente pode informar também por nota, se não ficou respondido também na resposta que a gente fez hoje, do quantitativo, de crianças e adolescentes que, nesse percurso, tiveram transferência. É claro que não é, não é o, acho que é muito importante, não é o estudo de custo que estamos fazendo que interviu ou ele forçou determinada transferência. Tem um percurso de um trabalho técnico, metodológico, que já vem acontecendo na rede. Tanto para o processo de inserção no Família Coredora, quanto no Família Extensa Guardiã, na própria adoção de criança e adolescente, isso já é, isso é a rotina do serviço, nesse percurso técnico, metodológico. Essa é uma questão importante. O estudo em curso, ele tem essa finalidade da qualificação dessa rede. É a qualificação da rede de gerar mais certeza, mais proteção social para essa criança e adolescente, tendo em vista o custo, o financiamento, a ampliação da capacidade técnica e a ampliação do trabalho social nas unidades de acolhimento institucional. Como eu disse aqui aos senhores e senhoras, e a Letícia coloca isso aqui na pergunta dela, desse prazo técnico plausível para transferência. essa é uma responsabilidade compartilhada, gente. Eu faço novamente aqui esse compromisso. Não tem nenhuma... Se teve, gente, nós vamos tratar dessa questão. Eu me comprometi com a equipe do Coméia nessa discussão. Se teve retirada, abrupta, gerou trauma. Vocês falaram disso aqui, não posso olhar e desolhar, nem entrar aqui, nem sair aqui. Nós temos responsabilidade. Nós vamos tratar dessas questões de forma corresponsável, inclusive, nesse percurso e nesse processo, tendo em vista a responsabilidade, a dimensão ética que é inerente ao nosso fazer enquanto trabalhador do sistema de assistência social. Acho que essa é uma questão que eu queria muito chamar a atenção de vocês. nós vamos esgotar todo o trabalho técnico, metodológico para a referência, exemplo, lá no Coméia. Todas as crianças que estão lá já têm termo de guarda expedido pelo juiz para a referência no Família Colhedora. Essa vinculação, ela precisa ser constituída de uma equipe para outra, de uma equipe do acolhimento nacional para as famílias acolhedoras. Então, esse cuidado, nesse percurso, nesse processo técnico, metodológico de proteção à criança e adolescente, ela tem que ser muito tratada com toda a dimensão técnica necessária. Então, acho que essa é uma questão muito importante, eu queria chamar a atenção de vocês. nós estamos ampliando essa capacidade. O nosso ex-conselheiro estava dizendo aqui, não temos hoje o problema que você teve lá em 2016, 2010, 2016, e não temos, e não vamos ter. E aqui, nós temos a possibilidade, gente, de olhar para a real demanda, a real necessidade de reordenar nas unidades, porque foi isso que foi feito aqui, algumas, olha, deixaram de organizar, deixaram, nós estamos no percurso do diálogo e construindo isso junto, unidades que acolhiam zero a dois, toparam ampliar ou rever o seu trabalho técnico e metodológico para de 12 a 18 anos, que era uma demanda maior. Exemplo, que nós estamos dentro da rede, fazendo esses ajustes, tendo em vista a maior demanda hoje que nós temos de acolhimento de adolescentes, por exemplo, que é o que está hoje, vamos dizer, hoje é a demanda maior e que nós precisamos reorganizar dentro dessa nossa capacidade de vagas que nós temos hoje no sistema. Então, esse reordenamento está sendo feito na rede, nessa rede. Então, acho que essa é uma questão muito importante. Para ampliarmos determinada faixa etária, tendo em vista a real demanda. E com a possibilidade, porque é isso, nós temos o dever de prover a proteção. se amanhã o cenário é outro, a demanda é outra, nós ampliamos essa capacidade nossa. E é isso que nós estamos fazendo. Reduzir, nós reduzimos e investimos o orçamento em outras frentes, por exemplo, no Família Colhedor, no Família Extensa, Guardiã, na própria rede de proteção. Enfim, então, é essa a nossa responsabilidade da gestão pública, com base nas informações, para que nós vamos tomando as reais decisões. Agora, quanto à forma, aí nós vamos tratá-la, e vocês podem ter a certeza de que eu vou estar junto, inclusive, presencialmente, acompanhando esse processo junto com a equipe. Porque não tem como ouvir essas questões que vocês trazem, elas são muito sérias. Eu não posso sair daqui da mesma forma que eu entrei, mas nós vamos apurar caso a caso, situação por situação, junto com toda a nossa equipe, lá da secretaria, junto com as equipes, vou incluir, inclusive, as nossas equipes regionais, nos territórios onde estão presentes as unidades, para junto o esforço de acompanhar todo esse processo, com a responsabilidade que nos é inerente. Eu tenho muita gratidão aos trabalhadores, às trabalhadoras, aos dirigentes das organizações, da sociedade civil, que integram essa rede de proteção social pela corresponsabilidade compartilhada. Eu acho que isso é muito importante. Então, quero dizer isso, deputado, desse compromisso de acompanhar, junto com a Defensoria Pública, chamar a doutora Daniela e os demais defensores públicos, para a gente acompanhar isso junto. Porque, se tem uma questão que não, eu não, não é assim, não dá para a gente generalizar o processo de forma nenhuma. O processo, ele é muito positivo, ele é de qualificação dessa rede. ele não é negativo, pelo contrário. Ele demonstra e está traduzido, vou escrever isso para todos os que têm que escrever, para conselho, para juiz, para os promotores, para defensores, para o legislativo, enfim, para todos. Nós vamos traduzir esse percurso, esse processo, demonstrando a qualificação da rede de proteção social de crianças e adolescentes na cidade de Belo Horizonte. Nós retornamos, deputada, na semana passada do Simpósio Internacional, onde a Prefeitura de Belo Horizonte foi convidada para apresentar a experiência do Família Acolhedora para vários países. Vários países. É só olhar no site da Prefeitura, tem uma matéria lá. Vários países, pela referência que Belo Horizonte é no acolhimento familiar. e fomos extremamente elogiados pela estratégia, pela metodologia, pela forma, pelo acompanhamento desta modalidade de proteção à criança e ao adolescente. Eu me comprometi, deputada, com toda a rede também, que nós também vamos apresentar o Família Acolhedora e o Profeg para essa rede, porque parece que eles não conhecem. não podem gerar confusão e nem uma disputa entre uma modalidade e outra. Pelo contrário, nós requeríamos todas essas estratégias de proteção à criança e ao adolescente efetivadas com a qualidade que ela requer. Eu queria manter toda a rede com nenhuma criança lá dentro. É isso que eu queria. Nenhuma. Manter uma rede instalada na cidade, mas nenhuma criança. Porque, inclusive, nós fizemos rupturas lá atrás, vocês lembram? Lembram daquela forma de financiar por per capita? Acabou esse negócio por per capita? Por quantas crianças estavam dentro? Eu sou dessa geração, gente, mais antiga. Antes dos suas, era assim. Se financiava por cabeça dentro dessas unidades. Hoje não é. Hoje vocês sabem disso. O orçamento é para 100% da capacidade instalada da unidade. Se tem uma criança durante o mês, vocês vão receber para 100% das vagas. Eu fiz parte dessa história, da escrita, de todas as normativas. Vocês pegam lá a NOB RH que vocês citaram aqui, a NOB SUAS, integrei a equipe do Ministério para implantar o maior sistema de público de proteção social nesse país, o Sistema Único de Assistência Social. As regras que estão ali estabelecidas, nas normativas, eu estava lá e conduzindo, inclusive, a formulação dessas regras. Agora, a sua efetivação no município, eu tenho muita responsabilidade, muita. E é essa responsabilidade que me é inerente, enquanto assistente social, enquanto profissional, pela experiência nossa, ao longo desses anos, para efetivar e conduzir um processo tão importante como esse para qualificar essa rede de proteção social. e vamos demonstrar para o Brasil a referência que o Belo Horizonte é. Não tem nenhuma cidade que fez um estudo de custo com a qualidade como nós conduzimos juntos aqui, porque, é claro, nós tínhamos que ter uma proposta para colocar na mesa para dialogar com vocês. E foi isso que foi feito. E, a partir daí, nós fomos aprimorando, nós fomos ajustando até chegar no produto final desse estudo de custo para qualificar a nossa rede de proteção social na cidade. Estou chamando a atenção de vocês porque nós precisamos discutir. Nós não podemos disputar. Isso, não é, deputada? Nós não podemos. Essa sugestão de trazer uma audiência para discutir o Família Corredora e trazer experiência de outros lugares também, de outros lugares, de outras cidades, o Família Extensa Guardiã, para que nós compreendamos os níveis de proteção. E não é todo mundo que tem perfil mesmo para ir para uma ou outra modalidade, não. E também não tem determinadas situações, sei lá, enfim, de perfil que não pode ir para aqui ou para lá. Ora, como? Qual que é a análise? Qual que é o trabalho interdisciplinar, integrado, articulado, cooperado, das equipes de referência, porque tornar obrigatória a presença de assistentes sociais e psicólogos é porque respondem eticamente, seja dentro da unidade, seja quem está no poder público, na gestão municipal. A obrigatoriedade de um assistente social e de um psicólogo é porque ele responde pela ética, pelo fazer ou também pela omissão. Então, tem concepção. Nós precisamos é de aplaudir, dizer, vamos ampliar, vamos ampliar essa rede de proteção. Importante. E não é disputar entre uma modalidade e a outra. Eu sei que vocês não colocaram isso aqui, viu, gente? Eu só estou dizendo para a gente não cair nessa armadilha, porque, às vezes, podemos cair numa armadilha entre uma disputa de uma e outra modalidade. Mas nós precisamos de compreender. Tem um texto muito importante do Di Giovanni e da professora Carmelita Yasbeck, de São Paulo, que vai nos dizer, está dentro de um livro que é Proteção Social Brasileira na Contemporaneidade, um negócio assim. Está no Google. Se vocês colocarem de Giovanni, Carmelita Yasbeck, vocês vão conseguir compreender. Que eles vão dizer proteção para quem, como e quanto. ou seja, cada criança requer um quanto de proteção. Mais ou menos proteção. Uns vão querer mais, outros menos. Então, é a análise de cada caso que vai nos indicar a proteção social devida. E não é isolado, porque nós precisamos de articular a transferência de renda, benefícios, os demais serviços, etc. E uma outra coisa, para encerrar, reafirmar ainda. Nós precisamos de reavaliar o modelo que nós temos hoje. Nós precisamos dar um outro passo. Um outro passo para uma intervenção do Estado que antecipe a violação de direito. A chamada economia do cuidado. Todo mundo convidado a contribuir, a ler. Esqueci seu nome. Amanda, pode nos ajudar. porque tem experiências várias em outros países, da economia do cuidado. Já vi que você é estudiosa, trouxe várias citações de vários países. Mas nos ajudar a pensar em outras estratégias. Como antecipar violações de direito, de o Estado identificar as famílias, principalmente de famílias de extrema vulnerabilidade, extrema pobreza, com criança pequena, como é que você chega com renda, chega com cuidado, chega para apoiar essa família, para evitar a violação de direito, para prevenir a violação de direito na cidade. Nós vamos dar passos outros de uma avaliação desse modelo de proteção que nós temos hoje para um outro nível de proteção social, fortalecendo, de fato, o caráter protetivo das famílias. Então, quero, deputada, lhe agradecer, nos colocar à disposição, na secretaria, ao legislativo, a essa casa, aos dirigentes das unidades, às coordenações, às suas respectivas equipes, a todos os órgãos que integram o sistema de garantia de direitos na nossa cidade, nos colocar à disposição. Nós somos sempre à disposição. É só nos convocar que nós estamos lá e com o peito aberto, aberto com a colhida, para nós avaliarmos juntos, porque, às vezes, estamos errados mesmo. Vamos corrigir o rumo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum de termos que corrigir qualquer rumo e direção. Então, nós temos aqui a convicção de que estamos no caminho muito importante para qualificar essa rede de proteção social. E, contando com as várias parcerias que nós temos aqui com as organizações da sociedade civil que integram o sistema único de assistência social da cidade. Então, é me colocar à disposição, agradecer sempre a possibilidade e a disponibilidade, porque temos que ter a disponibilidade para o diálogo. Obrigado. Muito bom, José Cruz. Obrigada. Eu vou passar agora para as brevíssimas considerações da Gabriela. Boa tarde, novamente. Eu queria só aproveitar esse último momento e aproveitar na oportunidade de diálogo, de discussão, para que essa construção, de fato, ela não fique só nesse estudo de custo e proporcionalidade que a gente está discutindo, e que tem ficado um pouco mais evidente. Acho que, nesse plano de qualificação dos serviços de acolhimento, como a prefeitura está colocando, eu acho que é importante que a gente faça o compromisso também, secretário, Afonso, e a secretaria, de que a gente seja construído com as unidades de acolhimento. Eu falo em nome dos coordenadores, da equipe técnica, até mesmo junto com a gestão de vagas do município, para que, a partir de estabelecido esse plano de trabalho, que esse plano de fato contemple as questões específicas de cada unidade e da oferta do serviço. Eu falo porque a gente também enfrenta um desafio onde foram colocadas questões que ficaram incertas com relação a como que essa oferta de serviço se daria na parte técnica mesmo, no acolhimento de bebês, no acolhimento de adolescentes, igual tem as especificidades do público que é de trajetória de vida das ruas. E eu acho que essa construção é importante da continuidade, já que a gente está partindo daqui com uma proposta de diálogo, de construção participativa, para que tenha espaço para isso também, para que as unidades de acolhimento consigam dialogar com relação às demandas que têm, com relação aos adolescentes que estão ameaçados no território onde está inserida aquela entidade, na capacidade de uma entidade de acolher determinada quantidade de crianças, de bebês, porque nós que realmente efetivamos o trabalho, nós sabemos que tem quartinhos preparados para os nossos bebês e que não é tão simples a gente alterar essa nossa dinâmica e essa preparação dentro da unidade, que também não é simples colocar adolescentes juntos que têm histórico de ameaças e de violências por causa de território. Então, assim, que esse nosso diálogo aqui hoje possa partir com esse olhar também, não só dos cursos, proporcionalidades, quantidade de trabalhadores, valores que são colocados de recurso nesse serviço, mais realmente da qualidade, aquilo que a criança e o adolescente estão recebendo de atendimento, de individualidade do serviço. Obrigada, Gabriela. Gente, pelo avançado da hora aqui, eu vou ler alguns dos requerimentos que foram produzidos aqui da nossa urgência. Nós ainda poderemos produzir mais requerimentos que serão apreciados e votados na próxima reunião da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. Então, fizemos aqui um requerimento que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania em Belo Horizonte. Pedido de informação sobre o serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes do município em suas diferentes modalidades. Acolhimento institucional, família acolhedora, família extensa guardião. indicando o número de vagas existentes, vagas ocupadas e vagas que serão mantidas após o reordenamento. O perfil dos atendimentos em cada uma dessas modalidades de acolhimento. Essas respostas, eu não me senti contemplada com elas aqui ao longo da nossa audiência. Que seja encaminhado a Secretaria Municipal de Assistência Social do município. Pedido de providência para garantir a manutenção das parcerias com as unidades de acolhimento institucional para crianças e adolescentes em vigência hoje no município. Isso também é algo importante. que seja encaminhado que seja a deputada requer, nos termos do artigo 100, quinto do Regimento Interno da Assembleia, seja realizada audiência pública para debater os programas Família Acolhedora e Família Extensa Guardião em Belo Horizonte, em outros municípios mineiros, bem como outras experiências semelhantes no Brasil. Para que a gente possa também se aprofundar. E aí, nós fizemos aqui uma lista de presença, não sei se todo mundo assinou, quem não assinou, eu peço que deixe com a gente os contatos para serem convidados também para essa próxima audiência. Acho que será de interesse de todos. Que seja encaminhada a Secretaria Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte pedidos de providência para que responda por escrito os questionamentos apresentados pelos participantes da segunda reunião extraordinária da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social desta comissão, que debateu o processo de reordenamento do Serviço de Acolhimento das Crianças e Adolescentes em Belo Horizonte conforme as notas taquigráficas anexas. Tudo o que foi dito aqui, gente, por cada um de nós, foi devidamente registrado através de notas taquigráficas. Então, nós vamos compilar essas notas, vamos encaminhar para a Secretaria para que aquelas perguntas que não foram respondidas, elas sejam respondidas por escrito, para que a gente possa dar sequência aqui aos trabalhos da comissão. Estamos também encaminhando nos termos regimentais que sejam encaminhadas a Defensoria Pública, Defensoria Especializada da Infância e Juventude, a 23ª Promotoria de Justiça e Defesa da Criança e do Adolescente Sílvia de Belo Horizonte e ao juiz titular da Vara Sílvia da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, as notas taquigráficas, a segunda reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade de debater o processo de reordenamento dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes promovido pela Secretaria de Segurança de Assistência Social do Município para conhecimento. Então, os órgãos também receberão aqui as notas taquigráficas. E, para encerrar, eu queria deixar assim evidenciado que o meu entendimento é de que nós precisamos continuar esse diálogo. Nós vamos precisar continuar essa discussão em pontos aqui que acho que merecem sequência e que bom que o Zé Cruz termina a falar dele dizendo que, se houverem problemas, existe a disponibilidade de um recompasso, uma reorganização nesse sentido. É muito importante o compromisso da Secretaria de Assistência Social de Belo Horizonte no sentido de não pactuar com a violação de direitos da criança e do adolescente, de continuar esse diálogo, de se atentar aos pontos graves que foram aqui apresentados, como a Letícia aqui colocou. Então, tem pontos que precisam ser apurados, precisam ser cuidados, supervisionados e garantidos que eles não estejam acontecendo, porque, caso contrário, nós estamos pactuando com a violação de direitos e aí uma violação institucionalizada por parte do poder público, se a gente não pode. Nós sabemos, eu sei, cada um de nós aqui sabe que nós temos muito o que avançar nessa política. Nós temos uma política que está se organizando, se remodelando, realidades alterando, então, temos ainda muitos avanços a seguir em Belo Horizonte e em vários municípios mineiros. Acontece que Belo Horizonte acaba sendo um espelho para os outros municípios mineiros, tanto das boas práticas quanto dos pontos que precisam ser melhorados e dos problemas que não podem sequer ser admitidos. Então, queria também frisar que a importância de a gente trabalhar o nosso município de Belo Horizonte, porque, sobre ele, outros municípios se esperam aqui no estado de Minas Gerais. Nós não podemos deixar nenhuma lacuna aberta. Temos muitas dificuldades, nós sabemos, mas todo mundo que está aqui está motivado e essa é a motivação do meu mandato, da nossa atuação parlamentar, da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é manter o direito das crianças, a família, a convivência comunitária e, principalmente, a garantia das suas dignidades. Nós vamos seguir, gente, nessa caminhada, vamos acompanhar aqui através desses requerimentos e de outras ações que nós vamos também propor aqui para esta comissão para garantir nenhum direito a menos às nossas crianças e adolescentes, respeito e sem qualquer, qualquer situação de nova violação ou de novas violências impostas a ela. Que esse reordenamento possa ser reorganizado, respeitando as instituições. Claro, acho que tem sim que se pensar nessa questão aí administrativa das instituições com os passivos que existem. Mas a nossa prioridade é a garantia de atendimento às crianças e adolescentes. E, como bem já foi dito aqui, esse recorte específico dessas crianças que estão institucionalizadas ou que estão indo para as famílias acolhedoras nesse modelo aqui, já são crianças e adolescentes que vieram de alguma grave violação de direito. e que nós não vamos permitir que elas passem novamente por situações semelhantes. Então, fica aqui o compromisso do nosso mandato de continuar acompanhando essa situação aqui em Belo Horizonte. Queria muito pedir, peço que seja feito aqui mais um requerimento, solicitar, Zé Cruz, que nós sejamos, que nos seja compartilhado esse produto final. você vai fazer aí a apresentação para os conselhos, para a procuradoria, para a defensoria, que isso seja compartilhado aqui conosco, fazer em forma de requerimento, para que nós possamos também ter o extrato, então, desse produto final, desse desenho de reordenamento que foi apresentado aqui para todos nós. Eu quero aqui agradecer às convidadas, aos convidados pelas informações prestadas. Eu esclareço que essa reunião, ela poderá ser acessada no portal da Assembleia, os requerimentos dela, oriundos, e os seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e o horário desse evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares que se fizeram presentes, das convidadas, do público que nos acompanha aqui da Assembleia e também através dos canais da TV Assembleia, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Obrigada. 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 Obrigada.